Apoio, VGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazã e Governo do Pará. Realização, Cultura, Rede de Comunicação. Uma boa tarde pra você que se liga na TV Cultura do Pará. Seja bem-vinda a mais um jogo do Campeonato Paraense 2024. E hoje, mais um jogo de volta das semifinais do Campeonato Paraense do Parazão Bampará entre Clube do Remo e Tunaluz. O primeiro jogo aconteceu na quarta-feira, foi 2x1 de virada. Tunaluz jogou muito melhor no primeiro tempo, no segundo tempo Clube do Remo dominou e virou a partida. E hoje, os últimos 90 minutos pra decidir o último finalista da competição. Ontem já tivemos o País Sanduas classificando diante da equipe do Águia de Marabá. E hoje, saiu outro finalista pra essa competição pra disputar aí duas finais, né? No caso, nos próximos domingos, 7 e 14 de abril. A gente vai ver quem vai ser o adversário do País Sandu que tá esperando de camarote agora. Bom, seja bem-vindo aqui ao Meio de Campo. E olha quem tá aqui do meu lado. Igor Oliveira, ele que é repórter esportivo. E também o Vitor Torinho, que é do futebol zoeiro. Gente, boa tarde, Igor. Boa tarde pra você. Seja bem-vindo aqui ao Meio de Campo. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde ao Vitor. Nosso Iago Rás, tá aqui do meu lado. É verdade. Eu sei que ele já tá defendendo hoje. Tá aqui do nosso lado a sósia do Iago Rás, né? E a gente, claro, agradece aqui a participação do Meio de Campo. A gente vai debater muito sobre o futebol paraense. Principalmente nesse jogo de logo mais entre Clube do Remo e Tunaluso Brasileira. Exatamente. Vitor, boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Ele já te intitulou aqui como sósia do Iago Rás. E não foi só ele, né? Muita gente já fala isso aí pelo Souza, pelos jogos da Tunaluso. Boa tarde pra você. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Igor. É verdade, né, cara? Queria primeiro agradecer a todo mundo aí pelo convite, a galera que tá assistindo a gente também. Dizer que é um prazer estar aqui no Meio de Campo. Mais tarde tem a nossa transmissão também pra galera que vai dar uma saidinha ali, acompanhar o react do futebol zoeiro no Portal Cultura. E é isso. Eu tô pronto. Como zoeiro, como Iago Rás, o importante é ajudar o zoeiro e a Tunal. Exatamente. E hoje comentando aqui também no Meio de Campo, né? É isso. Vamos falar um pouquinho de futebol aí com resenha, né? Claro, com certeza. Gente, a gente já vai começar aqui a nossa análise do jogo, mas bora logo lá pro Mangueirão falar com o João Vanderlei, que tá na cabine, vai narrar esse jogo ao lado de Jordana Krumpanzer. João, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Gilmar. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Chegou a hora. Decisão pra saber quem é o segundo finalista do Campeonato Paranhas. Paissandu atropelou o Águia ontem na Curuzu e daqui a pouco teremos um clássico. Clube do Remo entrando a luz. O Remo venceu o jogo de ida por 2x1. Pode jogar até pelo empate hoje, que ainda assim chega à final. Tô ao lado da Jordana Krumpanzer pra transmissão dessa partida daqui a pouco. Jordana, boa tarde pra você. Expectativa vai crescendo à medida que o tempo vai passando. Boa tarde, João. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Hoje é dia de clássico, mas a gente espera um jogão pelo momento das duas equipes. O Clube do Remo, que é superior individualmente, mas tem oscilações, momentos frágeis nos jogos, como a gente tá acompanhando desde o jogo contra o Amazonas. Cai o rendimento no meio do jogo. A Tuna Luso Brasileira, que tem uma alimentação orçamentária em relação ao Clube do Remo, mas tem o Júlio César Nunes, um técnico que sabe extrair muito bem as individualidades de cada jogador. É um técnico muito criativo. A Tuna que conseguiu se adaptar a todo o esquema tático técnico desse técnico. Então a gente consegue ver um grande jogo de duas equipes que fizeram um bom campeonato. Apesar de que no Remo agora é um período de adaptação, um período de entrosamento, com o modelo de jogo do Gustavo Morínico, que chegou. Mas já tem aí um grande aproveitamento com a equipe do Clube do Remo. Verdade, enquanto o Remo precisa de um empate pra avançar, a Tuna tem que vencer por um gol de diferença pra levar o jogo pros pênaltis. E vitória por dois ou mais gols passa a Tuna Luso Brasileira pra grande final pra enfrentar o Paissandor. Vamos ao gramado com o Saulo Zari, que tem informações pra gente do jogo. Boa tarde pra você, Saulo. Tudo bom, João? Boa tarde pra toda a galera ligada aqui no meio de campo. Pois é, rapaz. Seis mil ingressos aproximadamente comercializados de modo antecipado. Claro, a maioria será remista, principalmente daquele outro lado, o ao lado do Sol. Já aqui no lado B, o torcedor tunante, prioritariamente, o lado da chuva. Enfim, o prenúncio é de jogaço. A vantagem tem que ser esquecida para os azulinos, pelo menos esse é um dos intuitos. Já a Tuna é jogar o jogo minuto a minuto, tá atento aos detalhes. Pra isso, o Júlio César Nunes deve ter, no mínimo, uma mudança no sistema ofensivo. A tendência é que o Leandro Cearense entre ali pra incomodar os defensores do Clube do Remo, que hoje estarão desfalcados do Líger, né, que saiu com problemas na coxa. É desfalque certo. Matheus Anjos no meio de campo com virose também está vetado, pelo que nos consta. E o time deve ter mudanças no caso do Clube do Remo. A equipe do Gustavo Murinigo, do meio pra frente. Marco Antônio deve voltar. Kelvi entrou bem, deve ser mantido ali como um ponta pelo lado direito. O Ítalo, o artilheiro do time no ano, também deve ser confirmado já já. Jogo de tabuleiro, né? Muitos detalhes, muita coisa nos bastidores. Arbitragem do Olivaldo Moraes, que é uma das grandes promessas aí. Já uma realidade do futebol paraense e também de toda a região norte. Enfim, o clima vai ficando gostoso, bonito. A chuva parece que também vai querer participar desta segunda semifinal do Parazão Bampará 2024. E eu devolvo pra vocês aí no estúdio, seu Vitor Turinho, Igor Oliveira e principalmente o meu colega e vizinho, Gilmar Pretti. Dando o seu show, desfilando talento também aqui na condução do nosso meio de campo, Gilmar. Valeu então, Saulo Zaire, direto do Estádio Olímpico do Paral. Mangueirão, a bola rola daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, pra Clube do Remo e Tuna Luz. É o jogo de volta. Agora, gente, pra analisar esse primeiro jogo, né? O jogo de ida que aconteceu na quarta-feira. Como eu disse no início aqui do programa, Clube do Remo sai atrás do placar, né? A Tuna abre o placar com um a zero, com um primeiro tempo muito bom da Tuna, Igor. E o segundo tempo, parece que volta outro clube do Remo, com outra postura, parecido com o que aconteceu com o Amazonas na Copa Verde, Igor. Exatamente, Gilmar. Isso tem sido o corriqueiro do Remo nos últimos jogos, né? O Remo faz um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo. E o técnico Gustavo Mourinho, que é um técnico que já se mostrou bem estrategista, eu tava trabalhando esse jogo por uma outra rádio, eu tava observando que aos 30 minutos, 35 segundos do tempo, ele já botou a equipe pra aquecer, porque viu que os jogadores não estavam se encaixando, principalmente o Echaporã. E na volta do intervalo, ele já veio fazendo essa modificação, tirou o Echaporã, que não tava bem, botou o Kelvin, que entrou muito bem na partida, conseguiu aí fazer o passe para o Ítalo fazer o gol. E aí fica a questão, né? Da questão do Gustavo Mourinho, que é um técnico que é estrategista, e tá colocando a sua filosofia de esquema muito bem no Remo. Só que o Remo precisa entrar ligado nos dois tempos pra poder aí conseguir coisas grandes. Senão, num momento adverso, pode se complicar. E não fazer um segundo tempo, um primeiro tempo, é bom, e aí tem complicações. Exatamente, é perigoso, essa situação é perigosa de não entrar ligado, né, Vitor, no primeiro tempo. O segundo tempo nem sempre vai poder conseguir a virada. Agora, eu vi muita gente falando nas redes sociais, Vitor, que as pessoas querem saber o que o Mourinho fala no intervalo, no vestiário, pra falar pra vida das pessoas, pra melhorar também no segundo tempo ou em outro momento. Eu queria que o Mourinho morasse comigo, né? Toda vez que eu tivesse desligado, ele me acordasse, assim, porque ele acorda o time do Remo no segundo tempo. Mas o Mourinho também tem peças muito boas no banco de reservas do Remo, né? Isso a gente tem que levar em consideração. O Kelvin, que é um cara que chegou pra ser titular, não está sendo titular, mas tem entrado muito bem nos jogos. O próprio Paulinho Curuá, que participa dos elencos do Remo nos últimos dois anos ali também, né? O Exaporã, que fica revezando entre a reserva e a titularidade, né? O próprio Ribamar, que não pôde jogar no último jogo contra a Tuna, mas isso tem que ser levado em consideração, porque fica um pouco mais fácil de mexer no time quando tu tens reserva à altura. Eles entram com a mesma volúpia, entram com a mesma força física, coisa que a Tuna não conseguiu fazer, tanto que o Júlio César mexeu apenas três vezes, parou três vezes o jogo, mexeu uma vez em cada parada, deixou duas substituições pra fora, a Tuna não tinha o Cearense, que tinha sido suspenso também, né, Gilmar? Mexeu com o Alex Silva, mexeu com o Fazendinha e também com o Pedrinho, que não entraram bem, e aí a Tuna sucumbiu no segundo tempo à força do Remo, mas eu acho que principalmente a Tuna sucumbiu, porque o Ricardo Catalá saiu do Remo, e aí não pode ajudar mais a Tuna. Agora, Igor, ele falou, na verdade, o Vitor, sobre o Ribamar, que é o central-avante que estava sendo titular, e teve a volta do Ítalo agora, e o Ítalo voltou marcando gol. Você acha que já mudou essa chave pro Ítalo? Porque ele chegou com grande bagagem, não conseguiu mostrar, pelo menos, nas primeiras rodadas a que veio, mas agora já conseguiu fazer uns golzinhos aí, né? É, exatamente. O Ítalo é aquele jogador brigador, né? Assim como o Ribamar. O Ribamar é brigador, às vezes não tem tantas chances assim, mas o Ítalo, das vezes que entrou, foi lá e marcou, né? Nas oportunidades que teve, marcou. E aí teve essa questão de impor com a pressão que ele veio, né? De ser aquele centro-avante que queria colocar a bola pra dentro da rede. Fez o gol contra a Tuna, né? Outros gols também, ou seja, tem sido uma peça fundamental na equipe do Remo, e aí dando uma dor de cabeça, uma leve dor de cabeça pro Gustavo Moringo, né? Que aí tem o Ribamar, tem o próprio Ítalo, né? Mas o Remo ainda carece de jogador ali nessa posição no ataque. Aquele jogador mesmo chave, aquele centro-avante de piso que fica lá dentro da área, perturbando a defensiva do adversário. Agora, uma grande decepção no clube do Remo, Vitor, esse ano foi o Camilo, que era o camisa 10, né? Veio com bagagem também assim como o Ítalo. Mas chegou o Matheus Anjos assumindo a camisa 10. Você acha que também já consegue dar movimentação, já se soltou no clube do Remo? Eu acho que a torceira do Remo não lembra mais do Camilo. Desde que o Matheus Anjos assumiu essa camisa 10 aí, que foi passada pra ele depois que o Camilo saiu, a torceira do Remo não lembra mais do Camilo. Felizmente pra mim, que sou otunante, hoje o Matheus Anjos está fora do jogo. Desejo melhoras a ele, mas muito obrigado por ter participado do jogo hoje. Melhoras aí, Matheus Anjos, que você volte na Copa Grão-Pará após a Tuna passar do Remo hoje. O Vitor quer torcedor tunante, né? A gente não falou isso aqui, mas é torcedor tunante também. Agora, falando da Tuna, Tuna Luz que tem o técnico Júlio César Nunes, ano passado foi bem também na temporada, né? E como é que você vê esse duelo, hein, Igor, de Morínigo e Júlio César pra esse jogo? Olha, são dois técnicos que eu vejo muito bem acima, né? A Tuna, principalmente porque manteve o trabalho, né? O Júlio César já vem mantendo esse trabalho desde o ano passado. Eu acredito que se dessem peças importantíssimas, mais qualificadas, né? A Tuna tivesse um bom planejamento onde treinar, talvez... O menino da estrutura que tem o Águia, o Águia tem uma estrutura muito boa hoje para um time de interior, né? Se a Tuna tivesse talvez essa estrutura, né, pra treinar, eu tenho certeza que a Tuna teria grandes feitos, porque tem um técnico bem qualificado, que é o Júlio César Nunes. Então a gente espera que hoje seja um jogo que a Tuna possa fazer um belo jogo, né? Mas fica difícil pra conseguir a classificação diante do Remo. Vitor, o torcedor do Tuna, a gente gosta do Júlio César? Gilmar, vou te ser bem sincero, eu gosto muito do Júlio César, acho que ele é um cara muito inteligente, ele tem um estilo de jogo muito diferente. A gente consegue acompanhar os jogos da Tuna, falando um pouquinho mais sério agora, ele faz a famosa saída de três, né, Dedé e Marlon, né, Marlon na esquerda, Dedé na direita. E o Bagagem recua um pouquinho pra sair jogando, ele estica muito o Vander na direita e o Wesley também, eles dobram, né, geralmente com o Jaime e agora com o Gabriel Furtado também. É um time que acaba ficando muito exposto quando tá sem a bola, né, mas quando tá com a bola é um time muito ofensivo, ele recua um pouquinho o Chula, ele faz aquele falso nove, né, fica sem um centroavante no momento, os pontas junto com os laterais entram. E eu gosto muito do estilo do Júlio César, mas como nem tudo são flores, eu acho que esse estilo do Júlio César, pros jogos de mata-mata, vi de Tuna e Maranhão na série de ano passado, que a Tuna foi eliminada em casa, são pouco kamikaze, né, fica muito exposto a Tuna, mesmo tendo ganho do Maranhão lá no Maranhão, perdeu no Souza, esse último jogo perdeu pro Remo também. Mas assim, agora a Tuna não tem mais nada a perder, né, o Águia com o saldo de gol provavelmente não passa mais a Tuna na terceira colocação da classificação geral, então a Tuna, se for eliminada, decide os jogos da Grão-Pará no Souza, e hoje é um jogo pra tentar jogar, eu acredito que o Júlio César não vá abdicar nesse estilo de jogo dele, é ofensivo, né, e a gente espera isso. Claro, todo mundo sabe que o time do Remo é muito mais qualificado, se a gente for puxar peça 11 por 11, os jogadores do Remo vão se sobressair, mas a gente confia justamente nesse trabalho técnico e tático do Júlio César, que faz essa dobra dos laterais, que faz essa saída de três, pra tentar surpreender o Remo de alguma maneira ali. Exatamente, bora lá pro Mangueirão de novo, com informações agora do gramado, Saulo Zaire, pode falar, Saulo. Olha, eu tô com o Eder Pisco, que nas horas vagas é um meia armador, ou mudou de posição, Eder? Boa tarde, diretor de futebol da Tuna com a gente, mais uma vez aqui no meio de campo. Obrigado, satisfação imensa, cara, eu sou um jogador versátil, né? Mas mudou de posição ou não? Não, eu jogo mais de centroavante, mas fácil beirada, fácil meia. Falso 9? Falso 9, fácil, com qualidade. E a Tuna, é verdade que vem com a mesma formação do jogo passado aqui? Mesma formação e, se Deus quiser, é um resultado diferente. Eder, como é que foi a direção de futebol da Tuna? Nesse ano, sem calendário, com menos investimentos, Júlio César mantido em relação ao ano passado, que tipo de apanhado vocês fazem e que vocês podem passar pra nossa audiência aqui na tela da TV Cultura? É um resultado positivo? Acontece o que acontecer daqui a pouco? É, com certeza, né? Reconquistar o calendário já é algo muito importante. Tá próximo da vaga da Copa do Brasil, né? Independente do que aconteceu hoje, também é um outro belo resultado. Eu acho que, assim, a gente tá muito perto, em termos de investimento, de equipes que foram rebaixadas, equipes que não classificaram. E a gente, até agora, jogou de bola pra igual com todos os grandes, né? Sim, como a Tuna. E, então, acho que o saldo é extremamente positivo. E 2025, calendário, como é que vai ser esse fim de campeonato paraense e esse tempo sem jogos oficiais? Ah, acho que, por incrível que pareça, esse tempo parado tem um lado positivo, né? A gente tem que pensar, assim, em reestruturar o nosso estádio, que eu acho que é algo primordial. Não só o gramado, como a infraestrutura também. Receber bem o nosso público e melhorar as condições gerais de infraestrutura de treinamento também. É interessante manter o Júlio César Nunes ou o ciclo tá se encerrando? Cara, o Júlio é um grande treinador, é a cara da Tuna, né? Criou uma identidade gigante com a cidade. Mas a gente sabe que esse intervalo de tempo sem calendário podem aparecer coisas grandes para ele. A gente também torce muito por ele, porque é um cara trabalhador e merece todo o sucesso também. Tá aí o Eder Pisco. Temos interações, Gilma Prete. Saulo, primeiro, o Vitor também, o Vitor Torinho, quer conversar, mas eu queria perguntar para ele a questão de alguns jogadores que foram destaque aí nesse ano. Germano, Gabriel Furtado, o Chula. Principalmente o Chula e o Germano, né? Eles vão permanecer? Como é que tá esse calendário, esse pensamento? Germano, Gabriel Furtado, o Chula. Como é que esses jogadores seguirão suas carreiras em 2024 ainda? Cara, acho que a maioria deles naturalmente tá encaminhado, né? Fizeram um grande paraense, tem mercado. São jogadores que a gente já monitora há algum tempo. O Gabriel tem contrato até o ano que vem com a gente. Então a gente deve buscar propostas boas. A gente já tem uma proposta da Série B em análise para o Gabriel. A gente tá em negociação já. E outras de C também. Então o futuro dele deve ser esse. Os demais atletas, infelizmente, esses que tu falaste, são jogadores mais experientes que já tinham naturalmente contratos até o final do Campeonato Paraense. Devem seguir seu rumo, mas claro, monitorados por a gente porque são grandes jogadores que fizeram um belo Campeonato Paraense. Ano passado o Juninho saiu da Tuna para o Paissandu numa Série C. Papão hoje na Série B. O Germano pode estar indo para o Águia. Outros atletas interessam, por exemplo, a Remy Paissandu? Cara, até o momento a gente não tem uma informação clara sobre isso. Até porque a gente tá no meio do campeonato e o foco é total na competição. Mas claro que os negócios não param em relação aos clubes. E a gente quer o melhor não só para o clube, como também para os atletas que criaram uma identidade legal com o clube. É, Dê. Daqui a pouco o palpite não de resultado, mas em relação a desempenho, a posse de bola, você que também bate uma peladinha. É o Remo com mais bola no pé, a Tuna mais reativa, é o contrário, é trocação pura. Como é que você tá imaginando esse cenário? Não sei se o Mangueirão estará lotado, mas o público certamente virá. Cara, eu acho que é um jogo que tem que ser muito bem estudado. Acho que a Tuna, jogo passado, se doou muito no primeiro tempo e teve um declínio com questões emocionais, físicas, no segundo tempo, grande. Eu acho que hoje é encontrar esse equilíbrio maior, né? Entre atacar, entre pressionar e entre se equilibrar na defesa. Se a gente conseguir isso, a gente sai hoje classificado. Tá aí, mais uma interação, Gilmar? Saulo, o Vitor Torinho. Mais umas interações? É, o Vitor Torinho quer fazer uma pergunta aí. Vitor, conta pra gente. Não sei se o Eder tá me ouvindo, mas passe pra ele aí, Saulo, que primeiramente eu o amo muito e muito obrigado por tudo que ele fez pela Tuna nesse período que ele tá na Tuna. E a minha pergunta é um pouquinho mais pessoal, Saulo. Eu que conheço o Eder, sei que ele é tunante e imagino que tem uma importância muito grande pra ele tudo que ele conquistou na Tuna. Eu queria que tu perguntasse pra ele como ele se sente pessoalmente sendo diretor da Tuna como tunante e vivendo esses momentos na Tuna. Eu queria saber dele a realização pessoal dele, Saulo. Olha, o Vitor Torinho tá dizendo que te ama, tá? Agradece tudo que você fez pela Tuna. Sabe que você é tunante e quer saber o que significa pra um tunante ser diretor de futebol do Clube do Coração. Acredito que você não seja remunerado, né, Eder? Não, não sou. Cara, é um grande orgulho, né? Eu fui atleta da Tuna, fui campeão Sub-20 em 2003 com grandes atletas aí que descontaram no futebol profissional como Flamel, Mael, entre outros, vários. Sub-20? Sub-20. Que ano? Em 2003. 2003. É, 2003. Inclusive era o último título da Tuna até ano passado quando o professor Inácio conseguiu aí um novo título de campeão paraense do Sub-20. Mas com certeza é um grande orgulho. Obrigado, Vitor, você é um cara maravilhoso, um cara que também constrói o futebol paraense junto com todos nós através do Zoeiro. É um projeto incrível e de grande sucesso. E assim, como tunante, realmente, da vida toda, e nada além de ser tunante, para mim é um orgulho muito grande estar à frente e representar essa torcida incrível e esse clube gigantesco. Aí, o Eder Pisco, que também te ama, viu? Vitor Torino, ele também ama toda a nação tunante. Agora vai voltar para o trabalho, muita coisa acontecendo nos bastidores. O Eder Pisco sempre solícito com a reportagem da TV Cultura, com toda a imprensa paraense. Ele que é o homem forte, digamos assim, o executivo não remunerado do futebol tunante, que, claro, sonha e trabalha para conseguir um bom resultado, uma classificação daqui a pouco em cima do Clube do Remo. Só falta combinar com o Gustavo Murínigo, os jogadores e o fenômeno azul, tá fácil a situação da Águia, né? Beleza, valeu, Saulo Zaire, direto lá do Gramado, com as informações agora, com a entrevista com o Eder. Gente, ele falou algumas coisas, umas situações interessantes, né? O Gabriel Furtado falou sobre ele, a questão de já ter possibilidade para time de Série B, Série C, entre outros jogadores, mas eu acho que o Gabriel Furtado é o que mais chama a atenção, Igor. O Gabriel Furtado que chegou junto com o Juninho, ele é o Jordan Gabriel, chegou junto com o Juninho no Paissandu, não teve muitas oportunidades, e agora teve oportunidade na turma, se destacou e pode ir para um time de Série B e C. Exatamente, é um jovem garoto, né? Ele, inclusive, que fez um dos gols lá contra o São Francisco, né? Naquela fase lá das quartas de final do Campeonato Paraense, onde a Tuna conseguiu levar para os pênaltis e conseguiram a classificação em cima do São Francisco. Então, um jogador valoroso, é uma joia que precisa, sim, ser lapidada, é uma joia que está aí no mercado, e se for para a Série B, com certeza, certamente, vai brilhar por aí, se for bem atrapalhada aí a questão da base do Gabriel Furtado, dentre outros jogadores que a Tuna já tem esse perfil de revelar jogadores, né? Então, a gente fica nessa expectativa do Gabriel Furtado aí, talvez jogar uma Série B, uma Série C, o garoto merece e precisa aí só ser trabalhado para que ele possa alçar voos maiores daqui para frente. É, ele fez esse primeiro gol, né? Contra o São Francisco nas quartas de final, mas ele decidiu na primeira fase o jogo contra o Remo no Baianó, né? Também fez o último gol no 3x2 emocionante na primeira fase, Victor. Que fique também pontuado aqui que o Gabriel Furtado, o Jordan Gabriel, ano passado, foi a revelação do Campeonato Paraense, né? Sim, o São Francisco fez, acho que cinco gols, né? Isso, em 2023, o São Francisco foi em quinto lugar no Campeonato Paraense e o Jordan Gabriel, na época, hoje, o Gabriel Furtado, foi a revelação do Campeonato, foi para o Paissandu, não teve oportunidade no Paissandu, né? Nada de novo sob o sol com os jogadores paraenses, infelizmente essa é a realidade, mas teve oportunidade na Tuna, como sempre, como o Igor falou, dando essa vitrine para os jogadores do Estado, ele tem brilhado, não começou o Campeonato também como titular, assumiu a titularidade... No jogo contra o Remo, ele entra, né? Assumiu a titularidade pós-jogo do Remo, até então o Luquinha, que veio do Rio de Janeiro, era o titular da Tuna, o Gabriel assume, e daí em diante ele é um jogador fundamental. Já foi fundamental no empate da Tuna contra o Castanhal, ele quem sofre o pênalti, foi fundamental no jogo contra o Remo, ele que faz o gol da vitória, foi fundamental contra o São Francisco, ele que abre o placar, e aí tem sido também no jogo Tuna e Remo, primeira partida da semifinal, ele que dá o passe para o Germano. E o Germano faz o cruzamento para o Jaime fazer o gol. Então o Gabriel se destaca mais uma vez em um Campeonato Paraense. A gente espera, né, cara? Por ser paraense, por ser torcedor da Tuna também, mas por torcer pela pessoa também, pelo jogador, que ele consiga agora um destaque maior, seja emprestado, já que tem contrato com a Tuna até o ano que vem, e brilha, e seja mais um Rony, mais um Iago Pikachu, mais um Ganso, e traga orgulho para a gente, né? Com certeza. Bora fazer o seguinte, bora para o intervalo, é rapidinho, na volta tem mais Meio de Campo. Quem é apaixonado por futebol, sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede, e com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo, fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio, ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta aprovou, Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de instar, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Eu, que passei a vida dando aula, fico feliz de ver o professor tão valorizado. As escolas melhoraram muito. Senhora, senhora! Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil. O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional. O salário inicial passa de 8 mil reais, mais o Vale Alimentação. Cheguei! Pai! Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Dica da Equatorial para não desperdiçar energia. Troca a borracha de vedação da geladeira quando ela estiver velha. E nada de secar a roupa atrás dela. Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial para não desperdiçar energia. É como tu ainda tem lâmpada fluorescente, incandescente. Troca logo por lâmpada de LED que é mais econômica e dura mais. A Equatorial te mostra como economizar. Festival de Sandálias de Borracha Magazã. Os preços estão imperdíveis. Sandálias femininas, masculinas e infantis. É só procurar as etiquetas amarelas e aproveitar os vários modelos para curtir momentos descontraídos e com muito estilo. Praticidade e conforto para o seu dia a dia. Festival de Sandálias de Borracha Magazã. Looks casuais, versáteis e modernos que combinam com o seu bolso. Magazã, você quer, você tem. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. É isso, estamos de volta com o programa Meio de Campo. Nosso esquento, nosso pré-jogo para Remo e Tunaluso. Com imagens aéreas, você iniciou aqui o Meio de Campo lá do estádio Mangueirão e é para lá que a gente vai com o Saulo Zaire, porque o Saulo já tem as escalações. Começando com o Remo, que é o mandante no jogo de hoje, Saulo. É isso, o Remo do Gustavo Mourinho, que vai para a sua sétima partida, até agora invicto à frente do comando técnico Azulino, neste mês de março. E vai aí com cinco vitórias e um empate, né? Vai, claro, tentar manter a invencibilidade, de preferência com uma vitória convincente, mas vai pensar na classificação. Não terá o Henrique por opção, vai para o banco de reservas. O Ribamar volta à titularidade e os dois desfalques prévios, né? Como a gente falou no destaque, o Liger, zagueiro, coxa, zagueiro canhoto, e também o próprio atleta, que é exatamente o Matheus Anjos, meia com virose, que pega quase todo mundo. Remo definido, portanto, com o Marcelo Rangel, Tales, Bruno Bispo, que é zagueiro também canhoto, ao lado do Jô Nilson, e também pelo lado esquerdo o Natan. O meio de campo, detalhe, sem aquele tal do volante pegador, né? Tem muita gente que sente falta desse cara, mas o Henrique vai com o Pavane e Jaderson, pelo menos na nossa leitura, e o Silas mais adiantado. Pelas pontas, o Kevin Canhoto, talvez inicialmente pela direita, o Marco Antônio Destro pela esquerda, e o Ribamar no centro-ataque. Canhoto, homem de força, vai aí precisar de abastecimento para criar problemas bem concretos para o sistema defensivo da turna luso-brasileira, do Júlio César Nunes, que como a gente antecipou aqui com o Eder Pisco, vai com o mesmo time que começou o jogo da última quinta-feira, ou seja, Vitor Tourinho no gol, opa, Iago Haas, com o Vander pela direita, Dedé, Marlon e Wesley, fechando a linha defensiva. O meio de campo, tendo aí o Thiago Bagagem ao lado do Renan e o Germano, meio armador canhoto. Os três da frente, o Jaime de um lado, do outro temos o Gabriel Furtado, que é destro, que gosta de cair pelo lado esquerdo, e o Jonathan Schula, camisa 9, centro-avante. O Leandro Cearense, pelo que nos passaram, chegou a treinar ali, fazendo uma dupla com o próprio Jonathan Schula, mas vai ser opção no banco de reservas, portanto, equipes definidas, remo com mudanças, tuna com o time mantido, e isso é assunto para os nossos debatedores da transmissão, e também agora no nosso meio de campo, com o Igor Oliveira, o Vitor Tourinho e o nosso queridíssimo Gilmar Prete. Aliás, devolvo mais uma vez para você, seu Gilmar, na condução do nosso meio de campo, que também defende e ataca. Beleza, então. Valeu, Saulo. Não sei se o diretor de imagem consegue voltar a imagem lá para o Iago Haas, que a gente estava agora com o Iago Haas, o goleiro da Tunaluzi, treinando. Daqui a pouco volta. Está aí o Iago Haas. E aí cortar para o nosso Vitor Tourinho. Bora ver se parece realmente. focar no Vitor Tourinho. Consegue? É, não deu para focar, mas já está aí agora. E aí Igor, parece? Parece, inclusive parece bastante. Sabe que é dois em um, né? Um está lá no mangueirão, outro está aqui. O outro aqui é estranho, né? Eu olhei, está lá o outro. Eu nunca tinha visto. Parece, Gilmar. É, parece. Olha aí agora. Parece a mesma camisa. A cor do zoeiro é parecida, né? Você tem uma camisa dessa, Dato? Eu tenho, com certeza. De goleiro? Na verdade sou eu que estou aí, Gilmar. É, verdade. Olha aí, agora sim, agora. Isso que eu queria. Você já me viu junto com o Iago em algum lugar? Pois é. Então talvez eu seja o Iago. É, mas estamos em dois lugares diferentes. Agora não tem como, né? Essa imagem é recuperada. É, pode ser isso. Nós estamos enganando o telespectador. Mas realmente parece incrível, hein? Por onde teu pai estava andando? Mentira. Pois é, o pai dele, né? Igor. Igor, bora falar das escalações agora? Falando do clube do Remo, né? O Marcelo Rangel no gol. Tales. Bruno Bispo hoje na zaga, né? O Remo acaba perdendo o Ligia. Jonilson e Natan. E como o Saulo falou, não tem aquele cara da pegada, né? No meio de campo como volante. É o Jaderson, que é um cara que tem muito fôlego. Mas é um cara que flutua muito, né? Não marca tanto assim. E no ataque a gente falou do Ítalo, mas é o Ribamar o titular no jogo de hoje. Pra quem sabe, talvez falar, hoje tem gol do Ribamar? Será? Vai se saber, né? Pois é, o Remo vem com essas mudanças aí, né? Colocando o Bruno Bispo. Não entendi por que não o Ícaro. Eu apostava no Ícaro ali pra fazer a dupla de zaga com o Jonilson, né? Jovem garoto também. E aí eu esperava que o Ícaro poderia entrar, mas ele coloca o Bruno Bispo. Inclusive fez isso na substituição. Tirou o Liger quando ele saiu contundido pra colocar o Bruno Bispo. E aí não comprometeu. É bom que se diga o Bruno Bispo. Mas eu esperava o Ícaro porque o Ícaro já vinha fazendo, né? Essa... Fazendo esse revezamento ali na defensiva do Remo. Quando o Renier saía, entrava o Ícaro, né? Ficava naquela. E chegaram até a fazer dupla ali também o Renier quando estava na defensiva do Remo. Porém, ali no meio a gente espera... Ele tira o Henrique, né? O Henrique também, ao meu ver, não comprometeu. Mas vinha fazendo partidas abaixo, se comparado a como iniciou o Campeonato Paraense. Aí ele coloca o Pavani. O Pavani que se... Não é aquele jogador que a gente esperava que fosse, com a bagagem que veio o Pavani. Mas pelo menos o Pavani está sendo um jogador raçudo, brigador, né? Vai lá, tira uma bola aqui, uma bola ali. A gente esperava mais. Eu esperava muito mais do Pavani. Não está sendo aquilo que eu esperava e também de muitos torcedores azuninos. Mas o Pavani tem entrado bem quando entrou no segundo tempo. Talvez por isso essa opção do Pavani. Ou também, eu faço aqui até média, o Remo vai enfrentar um clássico no meio de semana contra o País Sandu, né? Talvez pode ser até por preservar o Henrique, preservar o meio de campo do Remo e dar minutagem para o Pavani. Também pode ser isso que o Paraguai esteja pensando. O que passa na cabeça do Paraguai, né? O que se passa? Pois é, então a gente vê aí o ataque do Remo com o Ribamar. O Remo vem muito forte nessa trinca de ataque, né? Com o Marco Antônio, com o próprio Kelvin, que entrou bem na partida contra a Tuna no segundo tempo. E o Ribamar. E a gente agora vai esperar. O Remo vem forte para essa partida contra a Tuna. E aí vamos saber como é que a Tuna vai se defender, como é que a Tuna vai se armar diante desse Remo aí que vem para tentar logo talvez sacramentar a vitória, se entrar bem logo no primeiro tempo. Vitor, o Silas, desde que ele chegou, ele virou titular do clube do Remo, né? Interessante. Agora, o Kelvin ganhou a titularidade, foi o craque do jogo, inclusive, na última partida pela Cultura. Craque Boritim. Craque Boritim, exatamente. Na TV Cultura do Pará. Agora o Kelvin entrou, incendiou a partida e ganhou a titularidade para o jogo de hoje. O Kelvin veio para ser titular, né? A gente sabe disso. Kelvin tem uma longa carreira no futebol brasileiro e internacional também. O Kelvin, que é um dos ídolos do Porto de Portugal, né? Deu um título para o Porto de Portugal. Famoso esse vídeo dele, né? Contra o Benfica de Jorge Jesus, um gol no último minuto. Kelvin, que jogou no Vaz, jogou no Internacional, jogou no Palmeiras, né? Veio para cá para ser titular. Na verdade, o Remo mudou todo o trio ofensivo, né? O Kelvin não foi titular, entrou durante o jogo. O Ribamar não entrou hoje, assumiu a titularidade. E o Marco Antônio entrou no lugar do Echaporã. Então, hoje também sendo titular, o Remo muda os três. Acredito que o Mourinho e o Igor imagine de novo que a turma comece retraída. Eu acho que realmente isso é o que vai acontecer. E o Marco Antônio é um bom jogador que chuta fora da área muito bem. Bate falta. O Kelvin é aquele jogador que consegue desequilibrar no drible, no um contra um. E o Ribamar é aquele cara que faltou para o Remo. Eu acho que durante o jogo todo contra a turma, que é o cara da bola aérea. O cara de brigar entre os dois zagueiros. O Dedé é um zagueiro que ganha muitas bolas aéreas. Então, eu acho que o Mourinho engoleu muito bem o jogo. São as mudanças que eu faria. Então, eu estou muito triste como tunante, que eu acho que ele acertou em tudinho. Exatamente. Igor, bora falar aqui então da Tuna Luso, que é a mesma equipe. Inclusive, eu percebi esse negócio da bola aérea com o Dedé. Que o Bagagem já joga a bola para a cabeça do Dedé, na grande área, para tentar escorar para a pequena área, enfim. Fazer uma jogada ensaiada. Agora, a Tuna. Como é que vem essa Tuna, com a mesma escalação, diante do Clube do Remo? Tenta mudar alguma estratégia para esse segundo jogo? A Tuna, eu imagino que a Tuna vai apostar no que fez no primeiro tempo contra o Remo na quinta-feira. Aquela Tuna que avançou as suas linhas, só que hoje a Tuna já sai atrás do marcador. O Remo, por ter feito o placar na quinta-feira, já entra classificado. 0x0 é do Remo. O empate, ele é do Remo. Então, se a Tuna vai manter ali o foco, vai tentar avançar ali as suas linhas para tentar fazer logo um gol no início do jogo, para tentar desestabilizar até propriamente a equipe do Remo. Então, acredito que a Tuna vai manter esse padrão do que fez no jogo passado. Porém, não pode se expor muito, porque pode complicar e pode tomar uma sonora goleada diante desse Remo, que pode aproveitar os contra-ataques. Você concorda, Vitor? Não concordo. Acho que é impossível a Tuna perder de goleada para o Remo. Inclusive, estou muito triste que o jogo não é no Bainão, que se fosse a Tuna ia ganhar, com certeza. Já que a Tuna não perde para o Remo há 10 anos no Bainão. Agora, tirando a brincadeira, eu acho que o time da Tuna vai apostar no que o Júlio César tem de melhor, que são as variações táticas dentro do jogo. Eu acho que faltou um pouquinho do Thiago Bagagem no primeiro jogo. O Bagagem é o Cauê do ano passado, o jogador da Tuna que sai jogando, que faz aquela linha de três que a gente conversou no início. E tem o Marlon, que é um jogador com muita qualidade na saída de bola. Também é um jogador que se aposta muito no lançamento longo para os dois pontos. E o gol sai no começo da jogada com ele. É, o Marlon é o jogador que se deixar livre e cria. O zagueiro que se deixa livre e cria. Geralmente, os treinadores deixam livres os dois zagueiros, recuam as linhas, porque os zagueiros não têm qualidade que os volantes têm para armar as jogadas, para sair jogando. Mas o Marlon não. O Marlon é uma exceção e ele consegue muito bem iniciar as jogadas da Tuna. Ele precisa do auxílio do Thiago Bagagem. O Renan fica mais como o cão de guarda. O Thiago Bagagem foi muito bem anulado no primeiro jogo. Não conseguiu realmente jogar. Mas eu acredito que hoje a Tuna vai avançar um pouquinho. O Jaime na direita e o Gabriel na esquerda, para tentar essa bola longa do Marlon. Já que o Chula não é aquele centroavante alto, aquele centroavante muito forte fisicamente. Ele já tem mais qualidade. Com a bola no pé e faz o falso nove, para justamente os pontas entrarem. A Tuna também que tem dificuldade com os dois laterais defensivamente, mas são dois laterais muito fortes ofensivamente. O Vander, inclusive, é um dos líderes de assistência do campeonato. E o Wesley sempre ataca muito fazendo a dobra com o Gabriel Furtado. Eu acredito que hoje o primeiro tempo da Tuna vai ser um primeiro tempo mais retraído, até para não pegar gol. E aí no segundo tempo a gente vai se lançar um pouquinho mais, tentar a sorte, porque aí já não tem mais nada a perder. Em 45 minutos o jogo pode ser definido. Exatamente. Bora lá para o Mangueirão, só que dessa vez para a cabine, falar com a nossa dupla lá na cabine, João Vanderlei e Jordana Crumpanze. E aí, escalações já definidas, o Clube do Remo com algumas mudanças, e a Tuna Luso é o mesmo time, João. É verdade, Dilma. E algumas nuances dessas escalações, a gente já pode projetar, já projetar, quem sabe, o repá da próxima quarta-feira. Pelo Clube do Remo, vocês falaram bem, Ribamar começa o jogo hoje, Ítalo no banco, ao contrário do que foi na partida de ida, entre Tuna e Clube do Remo no meio de semana, Jordana. Será que é já o Morínigo pensando em poupar alguns jogadores? Porque se o Remo avançar hoje, serão quatro repás em 12 dias. Com certeza, né? E o Clube do Remo está com um problema no departamento médico, tem alguns jogadores muito importantes. Então, essa questão de deixar o Ítalo no banco e começar com o Ribamar, é justamente porque a dupla Silas e Ítalo está rendendo bem para ele. Nos últimos dois jogos, foram quatro gols marcados por essa dupla. Então, pode ser uma estratégia do técnico Gustavo Morínigo. Mas chama a atenção a entrada do Bruno Bispo no lugar do Lige. Pode mostrar uma fragilidade defensiva maior para a Tuna, que vai ter que se expor. A Tuna está indo para um jogo de tudo ou nada, não tem mais calendário depois do Campeonato Paraense. Vem com seu time titular, seu time de segurança, vai usar o Germano e o Gabriel Furtado como os destaques. Vai se expor mais, sim, nesse jogo. Vai precisar buscar o resultado. Tem condições para isso, mas o Remo coloca o Jaderson naquela questão de primeiro volante para recompor mais, porque no primeiro jogo o Jaderson e o Tales conseguiram parar, mesmo que com faltas, o Gabriel Furtado. O Gabriel Furtado foi o principal jogador da Tuna Uso Brasileira no primeiro tempo. E ele precisou ser parado por esses dois jogadores, mesmo que com falta. Por isso, o Jaderson entra nessa questão de primeiro volante, talvez faça essa recomposição defensiva, justamente vendo a questão do Gabriel Furtado e do Germano para a Tuna Uso Brasileira. Verdade. Por outro lado, a Tuna repete o time, investe para essa sequência do Campeonato Paraense, a Tuna que já garantiu a Série T, se classificar hoje, já está garantido na Copa do Brasil, sendo eliminado vai ter que jogar a Grão Pará para buscar vaga também na outra competição nacional. Vocês continuam tocando a bola daí, e a gente continua também daqui esperando o começo da partida. Gilmar e também Vitor e... O Igor. E o Igor. Grande abraço a vocês e a gente devolve para o estúdio. Valeu então, João Vanderlei, com as informações do lado da Jordana Krumpanzer, hoje nos comentários da partida de Remo e Tuna Luz, daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, a bola rola. Agora, Igor, o Vitor falou uma questão do Schula, e observei bastante isso também no primeiro jogo, que ele recua muito, né? O nosso comentarista na partida foi o Ivo Amaral, também comentou sobre isso, observou essa questão. Esse recuo do Schula é interessante, né? Para um centroavante. Ele vem buscar a bola quase às vezes no meio de campo, né? Para justamente fazer a ligação para os pontos, que são o Jaime e o Gabriel Furtado, né? A gente também já tinha observado isso, e o Schula, ele geralmente faz essa questão de pivô, de vir buscar... É uma nova filosofia dos treinadores agora, né? Com esse centroavante que é mais fixo dentro da área. Geralmente, ele vem buscar mais a bola para fazer a ligação para os pontos que vão abrir, para os alas que vão abrir também ali no meio. É uma estratégia, né? E aí a gente fica nessa expectativa aí do que pode ser feito daqui no jogo de logo mais entre o Jaime e o Tuna. É um cara que flutua bastante, e do lado do Jaime a gente tem um cara que se movimenta bastante também, que é o Jaderson, né? O Jaderson busca a bola em todos os cantos do campo, Vitor? O Jaderson é aquele jogador voluntarioso, né? A gente fala que é aquele jogador box-to-box também, que vai e volta, marca e joga. É um jogador canhoto com muita qualidade. Ele chegou como ponta, atuou como meia, agora é volante. Então aí é aquele jogador que todo técnico gosta de ter no elenco. O Coringa, né? É, o Coringa. Aquele jogador que eu preciso de Tiaquito vai jogar, eu preciso de Tiaquito vai jogar. Inclusive, acho que ele pode ser potencializado agora com a entrada do Pavane, que é um jogador que vai jogar do lado dele. O Henrique é aquele jogador que rouba a bola e entrega. O Pavane pode fazer alguma triangulação ali com ele e com o Silas, que está muito bem também. Então, assim, o elenco do Remo realmente acho que é um elenco forte que está começando um trabalho com o Gustavo e acho que vai dar liga ali. Acho que ele está entendendo bem as necessidades do Remo na minha leitura de jogo. Acho que o Pavane pode ajudar muito o Jaderson aí. Beleza, então bora para o intervalo. Mais um intervalo no meio de campo. A gente volta já já. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Para construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo Festival de Sandálias de Borracha Magasã Os preços estão imperdíveis Sandálias femininas, masculinas e infantis É só procurar as etiquetas amarelas E aproveitar os vários modelos Para curtir momentos descontraídos E com muito estilo Praticidade e conforto para o seu dia a dia Festival de Sandálias de Borracha Magasã Looks casuais, versáteis e modernos Que combinam com o seu bolso Magasã Você quer? Você tem! O governo do Pará está reconstruindo A PA256 A segunda maior rodovia do estado Ela passa por nove municípios Uma localização estratégica para a economia O trecho reconstruído Com 150 quilômetros Diminui o tempo de viagem Entre Paragominas e Tailândia E reduz os custos do transporte de cargas Junto com a PA256 O governo entregou a Ponte do Alto a Cará Um benefício para toda a região PA256 O Pará integrado é muito mais forte Governo do Pará Por todo o Pará A toda hora Equatorial Bom dia, seu Carlos Que horas são aí? Bom dia! É hora de informar sobre seus direitos e deveres Com a Equatorial Você sabe que é seu direito Escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso Ao medidor de energia Igual o seu Carlos aqui, ó Assim, cada um faz a sua parte Né, seu Carlos? A toda hora Equatorial Pelo cliente hoje Pelo futuro Todo dia Até a próxima, viu? Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação Fazemos um trabalho árduo No estádio No estúdio Para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 A sua telinha E levando o futebol paraense Para os quatro cantos do Pará Para o Brasil e para o mundo Através do nosso aplicativo Jogos de qualidade Transmissão de excelência O melhor do futebol paraense 2024 Esse trabalho é dedicado A você paraense que gosta de futebol É isso, estamos de volta Agora com a reta final Do meio de campo Daqui a pouquinho A bola rola No Mangueirão Para Clube do Remo E Tunaluso Prepare o seu coração aí Torcedor Tunante Torcedor, claro Do Clube do Remo Torcedor do Leão Azul Agora a gente falou Antes do intervalo, galera Sobre Acho que foi o Vitor Que falou dos laterais Que são muito ofensivos Da Tuna, no caso São dois laterais ofensivos Agora do Remo O Tales e o Natan Também são bastante ofensivos, Vitor É, o Natan Ele tem essa característica Já fez até gol Inclusive Pelo Remo O Natan chega muito E o Henrique dá essa tranquilidade Para os laterais avançarem também Sem o Henrique Eu acho que hoje vai acabar Ficando um pouco mais time Dos dois laterais do Remo Não sei se o Natan Que tem características Muito ofensivas É aquele lateral Que a gente conhece No futebol brasileiro É aquele baixinho É rápido É ousado Chega bem no fundo Não tem a característica Do cruzamento Muito forte Mas chega muito dentro Da área também Para fazer o gol O Tales também O Tales que não começou Também como titular E tem jogado bem Vamos ver aí O que o Remo Vai preparar com os laterais Beleza, Vitor Bora lá para o gramado Com o Saulo Zaire Saulo, com você Daqui a pouco a gente volta Então com o Saulo Zaire Com as informações Lá do gramado Pois é, te cortei Na verdade, né, Vitor Mas a gente estava falando Sobre esses laterais, Igor Sobre a questão de ser ofensivo Defensivo Agora, e para o segundo tempo? Será que tem jogadores estratégicos Para o segundo tempo? Túnel e Clube do Remo? O Remo tem o Ronald, por exemplo Que incendeia também a partida O Remo tem aí o Ronald, né Que sempre quando Das últimas vezes que entrou Entrou bem E o Moringo fazendo o lado Que o Ronald costuma jogar Que é o lado esquerdo Ele cai melhor O Catalá colocava o Ronald Pelo lado direito Onde ele não tinha Uma desenvoltura muito boa E o Moringo fez isso Nas últimas partidas Colocando o Ronald na esquerda Onde ele tem melhor Ou o Remo tem peças sim Qualificadas para Para repor-se Caso precisar, né Tem o próprio Ítalo Que está no banco Se o Ribamar não der conta Tem também ali O Echaporã Que pode entrar Talvez no lugar Do próprio Marco Antônio Ou seja O Remo tem jogadores Que pode suprir A Tuna também Tem o Leandro Serencio No banco de reserva Que volta hoje De suspensão E a gente vai ver Como é que vai se Ficar aí a Tuna Luz Brasileira E o Remo Para o jogo de logo mais Agora sim Bora lá com o Saulo Saulo Zaire Estou com o Governador Do Estado Que também Ainda é centroavante Governador Boa tarde Agora só na banheira Não voltou Não recuou Não cai pelo lado Governador Quando posso Gosto sim E Busco Praticar esporte Para cuidar da saúde Mas também Para espairecer a mente E o futebol É maravilhoso Governador Mais uma visita gostosa A essa casa Que é de todos nós Que completam um ano De reinaugurado Nosso novo mangueirão Um equipamento Que vai muito além do esporte Qual é o sentimento Toda vez que o senhor Entra aqui A trabalho Que as vezes Se mistura com lazer É sempre um sentimento Diferente Sentimento da decisão Acertada Muita gente questionou Os investimentos Que nós fizemos Achando que não era importante E hoje tenho certeza De que Aqueles que Questionaram Hoje percebem A importância De nós termos Um estádio moderno Nós termos Certamente Uma das arenas Mais importantes E estruturadas Do Brasil Isto eleva A autoestima Do paraense Isto valoriza Uma das maiores Paixões Que o paraense Possui Que é o futebol E claro Valoriza Os nossos clubes Os investimentos Que estão sendo feitos Para que nós possamos Verremo Paissandu Tuna Águia Todas as agremiações Podendo Alçar Sucesso Nos seus planejamentos Nas suas estratégias E colocar O Pará Na agenda De grandes eventos Na rota De eventos Nacionais De eventos Internacionais Nós estamos A receber A COP30 No ano que vem Que é o maior evento De mudanças climáticas Do planeta É o maior evento Político Internacional São mais de 187 Delegações De todo o planeta E isto tudo Faz com que O nosso estado Tenha que se preparar Para estes desafios Mas acima de tudo Para aproveitar Para as oportunidades E esta reta final De campeonato paraense Mais um ano Na tela da TV Cultura Em todas as nossas Plataformas Esta reta final Tem favorito Daqui a pouco É um clássico O Paissandu Já está garantido O que dá para a gente Esperar? Dá para esperar Muita coisa Ou é melhor Ter o pé no chão Governador? Primeiro Parabéns A TV Cultura A todo o sistema Cultura Ao presidente Miro Sanova Pelo trabalho Que está fazendo Extraordinário A toda a equipe Que tem transmitido O campeonato paraense Muito feliz Com o talento E a competência Que vocês têm Trazido Aos nossos torcedores E agora É a hora Como diz o ditado É a hora Da onça beber água Então Tira os meninos Da sala E bota Quem tem Capacidade De poder Levar o título Para casa O Paissandu Já fez O seu dever De casa Parabéns Ao Águia Que valorizou Esta passagem Do Paissandu E agora o Águia Vai ter a oportunidade De seguir Na Copa do Brasil E aqui o Remo Tem que Fazer também Por onde Já que a Tuna Tradicionalmente Tem sido uma pedra No sapato do Remo E hoje Terá a oportunidade Aqui Quem vem ao estádio E quem estiver assistindo Pela TV Cultura Um grande clássico Em que possa vencer O melhor Aí sai o governador Entre o torcedor Eu vou estar torcendo Pelo Remo Mas respeitando muito A história Da Tuna Contemplando a camisa Da Tuna Inclusive Quero dizer pra vocês Parabéns a Tuna Essa camisa é linda Eu disse isso Já há muito tempo Já postei na minha rede social Usando essa camisa Acho que foi uma Bela sacada Que a diretoria da Tuna Teve De valorização Da nossa bandeira Um pouco do mapa Da história Do nosso estado E isso eleva muito A nossa autoestima Eu estou aqui Pra parabenizar a Tuna E agradecer Essa lembrança Que eles Padronizaram aqui Personalizaram Vou levar pra casa Muito bacana Essa homenagem Que a Tuna fez A nossa bandeira E ao estado do Pará Governador Só pra liberar o senhor No dia do jogo Do Flamengo O senhor anunciou Uma obra De infraestrutura Do acesso Do Mangueirão Fale um pouco mais dela E quais outras melhorias A gente pode adiantar Aqui pra nossa audiência Nós já iniciamos a obra É o canal Que faz toda a parte De saneamento Da macro drenagem Aqui da região Do Benguí E Mangueirão Que permitirá Com que com este canal Nós possamos levar Para uma duplicação Até a estrada da Marinha O governo do estado Já negociou Com a Marinha do Brasil Para que nós possamos Adentrar ao terreno da Marinha E sair lá na avenida Da Marinha Ligando Augusto Montenegro Ali com o Médici Com a região ali Da Marambaia Portanto sendo Uma nova alternativa Nós já estamos Fazendo a obra De saneamento De macro drenagem E o passo seguinte Já com as licenças ambientais É que nós possamos Adentrar no terreno da Marinha E fazer essa duplicação Importante Para ser uma alternativa Neste Em torno do Mangueirão Governador Um grande abraço E cuidado com esse coração Vamos lá Um abraço Parabéns a TV Cultura E a você que está nos assistindo Está aí ilustre Governador Helder Barbalho Veio torcer Veio trabalhar Veio fiscalizar E veio anunciar Obras de infraestrutura Travado em confrontos mais difíceis Contra o Remo Aqui no português Claro Todo mundo diz A Tuna ganha do Remo E perde para o Paysandu A gente sabe disso E o Remo vai ganhando Paysandu também Então assim Fica tudo ali Os três Mas como eu te falei Quando a gente fala de clássico No futebol paraense Principalmente Independente das divisões Que estejam os clubes Há de se respeitar A história de todos eles Porque o Remo Tem mais de 40 títulos O Paysandu Quem sabe Chega ao 50 A Tuna tem 10 títulos Do Campeonato Paraense Também E já foi vice-campeã Mais de 25 vezes Então É algo a se valorizar E que bom Que a Tuna voltou Para fazer parte de novo Dessa história Do Campeonato Paraense Ali com o Remo Com o Paysandu Mas também com o Águia de Marabá Que se fortaleceu ali Como outra força Igor Já está finalizando aqui O nosso meio de campo Obrigado pela sua participação Queria suas considerações finais E o palpite para o jogo de hoje Eu que agradeço Gilmar Toda a produção do Esporte Cultura A gente que está aqui nessa casa Mais precisamente na rádio Agradece a participação Uma nova geração chegando Do esporte Você, a Melba Todo mundo Agradecer a participação E a gente está por aí Falando sobre futebol E é isso que a gente gosta Então Quero desejar um grande abraço a todos Um ótimo futebol Um grande clássico Entre que Tuna e Remo Remo e Tuna Façam um grande clássico E a TV Cultura Claro Vai mostrar com aquela maestria Do João Manderlei A Jordana E toda a equipe Do Esporte Cultura Que trabalha Que faz esse envolvimento Vai levar A melhor do futebol Para você na sua casa Para mim o placar Vai ficar em 2x0 Para o Remo 2x0 Vitor Para você também Queria inclusive destacar Os 10 anos do perfil Futebol Zueiro Agradecer sua participação E suas considerações finais Obrigado Gilmar Obrigado sempre Ao Portal Cultura A Funtelpa A TV Cultura Ao Miro A todo mundo aqui da casa Ao Valmir A você Gilmar A todo mundo que está Assistindo a gente Por oportunizar o futebol O Zueiro De fazer parte realmente Do futebol paraense Do jeito que tem que ser Com imagens Participando dos programas A gente fica muito feliz O Zueiro fez 10 anos De história E fez 5 anos Na TV Cultura Dois anos Agora o segundo ano Que a gente está no React Do futebol paraense Então você que vai Dar uma saída Quer ver o jogo na internet A gente também tem essa opção De assistir o jogo De forma mais descontraída Com você participando Agradeço muito Muito obrigado Pelo convite Obviamente O meu placar Hoje eu acho Que o Remo No finalzinho do jogo Vai chegar Vai fazer um gol E termina 5x1 Para a Tuna Beleza Meu palpite é 1x0 Para o Clube do Remo Valeu Vitor Valeu Igor Pela participação Obrigado você de casa Fique aí Porque daqui a pouco Tem 5 da tarde Com o João Vanderlei Na narração Comentários de Jordana Crumpanz E Saulo Zaire Na reportagem Clube do Remo E Tuna Luso Tchau Apoio VGA Alubar Equatorial Atacadão Magazã E Governo do Pará Realização Cultura Rede de Comunicação Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação Fazemos um trabalho árduo No estádio No estúdio Para levar o melhor Do Parazão Bampará 2024 A sua telinha E levando o futebol paraense Para os quatro cantos do Pará Para o Brasil E para o mundo Através do nosso aplicativo Jogos de qualidade E transmissão de excelência O melhor do futebol paraense 2024 Esse trabalho é dedicado A você paraense Que gosta de futebol Para construir ou reformar É melhor ter sempre Em quem confiar O pedreiro adorou O pedreiro adorou O arquiteto aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha à saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo Quem é apaixonado por futebol Sabe que o Parazão É certeza de emoção E bola na rede E com o parceirão E você na torcida É certeza da maior economia também O atacadão entrou em campo Fazendo uma goleada de economia Para você abastecer e lucrar Com o seu negócio Ou mesmo comprar para a sua casa Você vai encher o carrinho Pagar pouco Torcer muito E comemorar com a facilidade Na hora de pagar Tem que ser muito parceirão mesmo Vem junto com o seu parceirão No Parazão Atacadão Lugar de comprar barato Dica da Equatorial Para não desperdiçar energia Troca a borracha de vedação Da geladeira Quando ela estiver velha E nada de secar a roupa atrás dela Não desperdiça energia, tá? Se liga nessa dica da Equatorial Para não desperdiçar energia É como tu ainda tem Lâmpada fluorescente Incandescente Troca logo por lâmpada de LED Que é mais econômica E dura mais A Equatorial te mostra Como economizar Festival de sandálias De borracha Magazã Os preços estão imperdíveis Sandálias femininas Masculinas E infantis É só procurar As etiquetas amarelas E aproveitar Os vários modelos Para curtir momentos Descontraídos E com muito estilo Praticidade E conforto Para o seu dia a dia Festival de sandálias De borracha Magazã Looks casuais Versáteis E modernos Que combinam Com o seu bolso Magazã Você quer Você tem Eu que passei a vida Dando aula Fico feliz de ver O professor tão valorizado As escolas melhoraram muito Professor Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje O maior salário médio Do Brasil O governo do Pará Paga 80% Acima do piso nacional O salário inicial Passa de 8 mil reais Mais o vale alimentação Cheguei Mãe Ainda bem que a filha Seguiu a vocação do pai Valorizar o professor É transformar a educação Desde que iniciou As atividades no Pará Há 25 anos A Alubar Vivenciou Profundas mudanças Hoje é referência Em todo o continente Na fabricação De verganões E cabos elétricos De alumínio Um sonho Transformado em realidade A partir da dedicação De quem faz da Alubar Um grande sucesso Alubar Há 25 anos Produzindo cabos elétricos De alumínio No Brasil Parazão Bampará 2024 Apoio PGA Alubar Equatorial Atacadão Magazã E Governo do Pará Realização Cultura Rede de Comunicação Senhoras e senhores Chegou o momento Da decisão Semifinal do Campeonato Paraense Jogo da Volta Clube do Remo E Tuna Luso Brasileira Hoje é dia de clássico Domingão à tarde Tarde bonita Imagens espetaculares Do estádio Edgar Proença O Mangueirão Que hoje recebe Mais uma partida Pelo Campeonato Paraense Esse é o primeiro clássico Entre Remo e Tuna Essa primeira série De clássicos Entre Remo e Tuna Disputado No estádio Baenão Justamente valendo Vaga na final Daqui a pouco As equipes entram em campo Clube do Remo Que tenta ir para a sua Terceira final consecutiva Do Campeonato Paraense Contra a Tuna Que tenta chegar Na sua segunda final Desde que voltou A primeira divisão É um encontro Que terminou Com a vantagem Azulina Na última quinta-feira O Remo Tem a vantagem Do empate Esta tarde A Tuna Por outro lado Precisa ganhar Por um gol de diferença Leva o jogo Para os pênaltis Por dois gols Ou mais Leva a vaga Na final E também Uma vaga direta Na Copa do Brasil Isso e muito mais Daqui a pouco Em instantes Para você Fica ligado Aqui na TV Cultura Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time Quem é apaixonado Por futebol Sabe que o Parazão É certeza De emoção E bola na rede E com o parceirão E você na torcida É certeza Da maior economia Também O atacadão Entrou em campo Fazendo uma goleada De economia Para você abastecer E lucrar Com o seu negócio Ou mesmo comprar Para a sua casa Você vai encher o carrinho Pagar pouco Torcer muito E comemorar Com a facilidade Na hora de pagar Tem que ser muito Parceirão mesmo Vem junto Com o seu parceirão No Parazão Atacadão Lugar de comprar barato Para construir Ou reformar É melhor ter sempre Em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Saladista VGA É o melhor lugar Para construir Ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo Desde que iniciou As atividades no Pará Há 25 anos A Alubar Vivenciou Profundas mudanças Hoje é referência Em todo o continente Na fabricação De vergalhões E cabos elétricos De alumínio Um sonho Transformado em realidade A partir da dedicação De quem faz Da Alubar Um grande sucesso Alubar Há 25 anos Produzindo cabos elétricos De alumínio No Brasil Festival de sandálias De borracha Magasã Os preços estão imperdíveis Sandálias femininas Masculinas E infantis É só procurar As etiquetas Amarelas E aproveitar Os vários modelos Para curtir momentos Descontraídos E com muito estilo Praticidade E conforto Para o seu dia a dia Festival de sandálias De borracha Magasã Looks casuais Versáteis E modernos Que combinam Com o seu bolso Magasã Você quer Você tem O governo do Pará Criou as usinas da paz Para transformar a vida De milhões de pessoas Por Cleidiane Aqui do Guamá Fiz o curso na usina E já estou ganhando Meu dinheiro Por Dona Josi De Ananindeua Tudo que eu sei de costura Eu aprendi aqui Com nove usinas da paz Entregues E quarenta em construção O governo do Pará Sabe que ainda Há muito a ser feito Por todos os paraenses Por todo o Pará Tu sabes dos teus direitos E deveres Com a Equatorial Emana é teu dever Mantém os teus dados Atualizados E é um direito teu E no atendimento Vinte e quatro horas Fala em mim Que eu sei dos papos Ei, tu sabe teus direitos E deveres Com a Equatorial Olha, é teu dever Informar-se da casa Alguém depende de energia Para tratamento de saúde É baixa renda Tem direito A tarifa social Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação Fazemos um trabalho árduo No estádio No estúdio Para levar o melhor Do Parazão Bampará 2024 A sua telinha E levando o futebol Paraense Para os quatro cantos Do Pará Para o Brasil E para o mundo Através do nosso aplicativo Jogos de qualidade E transmissão de excelência O melhor do futebol Paraense 2024 Esse trabalho é dedicado A você paraense Que gosta de futebol Muito bem meus amigos Estou ao lado de Jordana O técnico chegou O Júlio César Pelo menos dois gols Descem aquele volante O Júlio César Marcado por um grande equilíbrio Desde que a turma Voltou para a primeira divisão Foram oito jogos Com duas vitórias para a turma Três derrotas E três empates Essa é a terceira vez Nos últimos quatro anos Que as equipes se encontram Nesta fase da competição Quando os times Vêm para campo E a gente vai subir o som Para entrar no clima No Paração Vão parar a TV Cultura Equipes E com o início Vamos ao hino nacional brasileiro E a gente vai subir o som E o sol da liberdade Raios todos E o grão do céu Na parte desse instante Seu Senhor Desenvolvido Conseguimos Vamos estar com braços fortes Em desejo A liberdade Desafia o nosso Vem com a própria morte A camada A camada Salve o Brasil O sol da liberdade O mal e o vínico A cor e a esperança Nela desce Seu Senhor Com o mundo Céu E o mundo Liberou A liberdade Do fuzil Respondece Gigante Pela própria Natureza Espera As mãos O lado Do porus E o sol da liberdade 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 A liberdade O sol da liberdade O sol da liberdade Hino do Estado do Pará Hino do Estado do Brasil 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 Hino 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 do Brasil do Gabriel Furtado, Thiago Bagagem, vira o jogo ali na direção de Marlon, esse bicho por muitos anos a camisa do Remo, avança, já fez a fita em cima do Pavani, colocou na frente, ah, ele está lá para interceptar, e ele já lança o Guibamar, na corqueria ele vai para cima, marcado pelo Dedé, que atrapalha o atacante, azulando o Iago Raiz, sai do gol, e o Clube do Remo já tentando incomodar aqui as costas da defesa atunante. João, a turna tenta se impor, mas o Clube do Remo inicia o jogo muito bem postado, a turna tenta iniciar sua jogada aqui no lado direito, só que no momento do meio de campo inverte para buscar o Gabriel Furtado no lado esquerdo, e essa briga entre Tales, Jaderson e Gabriel Furtado acabou sendo muito violenta na partida de ida no primeiro tempo. E no primeiro jogo, olha, deixa eu prestar atenção, primeiro do Gabriel ali, arriscou de longe, segura o Marcelo Angel, mas convenhamos, o garoto tem personalidade, né? Já tentou meter um chute de fora assim, e uma coisa que faltou no primeiro jogo para a turna, Jordana, foi aproximação, ali para alguém para jogar junto com o Gabriel Furtado que ficou sozinho, o Gabriel já faz pressão, já toma a bola do Tales, paga o som, lateral do Rano, caiu! Não tem falta na jogada! É a grande revelação do campeonato passado, mantendo a regularidade, está aí o Gabriel se levantando, falta para a turna aqui na direita, e faltou justamente isso, Jordana, estava jogando muito sozinho na primeira partida. Exatamente, a turna vai começar a aproximar mais desse jogador que é muito criativo dentro de campo, inclusive. É um jogador de muito repertório, apesar de muito novo. E a falta é perigosa! Cinco minutos no primeiro tempo. Torceda turnante, começa a gritar gol por aqui. Autorizado! Bagagem está por ali na cobrança. Cinco jogadores da turna lá dentro, partiu o bagagem, mandou o disparo! Colocada, o Gangel espalma! E mandou essa bola pela linha de fundo de um jeito bem estranho. Bagagem mandou uma bola venenosa. Vamos ver de novo, pé direito, um balaço. Ela vem variando e o Gangel espalmou pela linha de fundo, mas veja, quase a bola passou. Entre as mãos, meteu um socão nela ali o goleiro azulino. Turna vai para cima desde o início. Bagagem mandou lá dentro da área. E a bola muito forte saiu pela linha de fundo. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. Usinas da Paz, o melhor equipamento do Brasil. Cidadania por todos os paraenses, por todo o Pará. E você é nosso convidado também para participar da transmissão. E também interagir junto conosco. Deixa eu ver primeiro essa chegada do Rima, olha a bola esticada para o Rima, mas saiu, Iago Raço. Você participa pelo arroba Portal Cultura. As mensagens de vocês e vidas aqui no Roda a Pena a Tela. Então, manda aí o seu Ricardo de onde você estiver assistindo a gente. Seja no Pará, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Luta, porque também estamos na internet. Manda aí mensagem para a gente. Você também pode acompanhar o jogo pelo aplicativo da Rede Cultura de Comunicação. Você faz o seguinte, inclusive. Tira uma foto, marca o arroba Portal Cultura nas redes sociais e posta. Mostrando que você está assistindo ao jogo. A gente vai compartilhar o teu post nas redes sociais. Mas, quando a gente vê aí o banco da Tuna Luz Brasileira, hoje, com a volta de Leandro Cearense. Não participou do primeiro jogo. Estava suspenso por conta da expulsão, depois do jogo da volta contra o São Francisco, nas quartas de final. E volta a ser relacionado, volta a estar disponível para o Júlio César Nunes. Leandro Cearense, que é outro que já vestiu a camisa do Remo Jordana, marcou, inclusive, um gol importante naquele jogo contra o São Francisco. Foi expulso também por tirar a camisa naquele jogo. Mas foi o jogador que decidiu o jogo e conseguiu colocar a Tuna Luz Brasileira agora na semifinal. Foi um abafa. Logo no finalzinho, nos acréscimos, o Leandro Cearense consegue o gol para a partida e para as penalidades. João, faz muita diferença você ter no seu elenco um jogador que conhece muito bem o futebol paraense, que tem a experiência que o Leandro Cearense tem, porque acaba que no final, na hora do todo ou nada, é esse jogador que sabe definir o jogo. Como ele já definiu, aliás, demorou até um pouquinho a estrear pela Tuna Leandro Cearense, mas já compensou aí a sua chegada com um gol tão importante. Vem, Atuna. Tocando bola, tentando ocupar o campo de ataque à Azulina. E aí o choque duro entre o Ribamar e o Chula. E a abetragem está dando justamente a falta para a Tuna. Aí caído o Chula. O Chula foi artilheiro no futebol carioca, nas divisões inferiores. É o atual vice-artilheiro do Campeonato Paraense com seis gols. Só está atrás do Nicolas. Novamente, vamos ver, ó. Uma dividida de jogo, mas o Ribamar acabou vindo com a sola. Mostra de bola aí da Tuna que já parte para o gol. Parte para o jogo. Marlon. Gabriel. Chama a Germano. Devolve para Gabriel. Evita aqui a saída pela linha de fundo. Está preso ali, encaixotado pelo Tales, que toma a bola. Tira o perigo lateral a Azulino, mas ela volta para o Marlon. Por cima do gol ela passa. E a Tuna tentando arriscar chutes de média distância para tentar surpreender, tentar incomodar desde o começo do jogo. Quase dez minutos. A gente vê o destaque do Júlio César e novamente para você a tentativa do Marlon. Falo que tem como característica também ter esse pé sempre muito bem afiado. É, e nessas investidas da Tuna que sobe para o ataque, vai subindo também as suas linhas. E ele é um zagueiro que aparece bastante ajudando o ataque ofensivamente à Tuna Luz brasileira. E o Jadessu saiu de uma fria por aqui. Recebe a bola de novo ao centro. Na frente chama Silas. Jogando hoje como meia. Levanta a cabeça. Pede mais à frente o Marco Antônio. Recebe. Faz o giro da bola no Pavane. Kelvin pediu e recebeu lá na direita. Vai partir para cima o Kelvin. Passou pelo primeiro. Pedalou na área. Agora ficou preso. Ainda com a bola. Kelvin levou a melhor mão. Mandou um disparo. Ela passa por cima do gol. Tocina gosta. E o Kelvin a cada jogo ganhando até um pouco mais de confiança. Já deu uma assistência no jogo passado. Ele que vai muito bem nesse mano a mano. Chamou agora o jogo para ele. Acaba tendo essa evolução muito pelo técnico. O técnico chega e sabe destacar a individualidade de cada jogador. E o clube do Remo vem hoje com o Jadessu, com o Silas. No meio de campo. E o Pavane justamente para ter mais movimentação. Inclusive a escolha do Ribamar no lugar do Ítalo também é muito pela velocidade. A Tuna vai ter que se expor porque a Tuna está com a pressão e ela precisa do resultado. Então, sabendo disso, Gustavo Mourinho vai aproveitar os contra-ataques na velocidade do meio de campo. Que tem mais mobilidade com esses jogadores. E com o Ribamar, que tem a questão da velocidade. E o Kelvin também é uma válvula de escape para essa estratégia azulina. E vem chamando a Tuna também para o campo de ataque. Vem Wander. Joga com Renan Metz. Germano vem buscar. O grande maestro foi ganhando posição durante o campeonato. Começou como reserva. As atuações foram convencendo o Júlio César Nunes. Jaime. Outro que vixou a camisa azulina. Já solta na direita com o Thiago Bagagem. Olhou para a área. Vira o jogo. Kelvin coloca pela linha de fundo. É escanteio para a Tuna. Está só começando. É apenas o primeiro tempo. Está aí o Paraguai. Gustavo Mourinho. Tomando aquela água. Está com a vantagem. Ainda não sabe o que é perder com a camisa do Remo. Descanteio lá na esquerda. Vai o Germano para a cobrança. Levantamento. A bola vem aberta. Subiu o Dedé. Mandou para o meio. Afasta a defesa do Remo. Jaime manda a bola para a área de novo. Mas ela vai ficar tranquila com o Marcelo Rangel. Barazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. No ranking do Inep, professor do Pará recebe o maior salário médio do Brasil. Governo do Pará. João. Saulo. Só para ratificar o departamento médico do Clube do Remo. Além do Líger com lesão muscular na coxa. E o Matheus Anjos com virose. O Renato Alves volante também está com o quadro viral. Entregue ao departamento médico azulino. E o Filipinho. Ponta. Canhoto. Olha o Marcão. O Tony chegando. Girou bem para cima. No marcador. Mudou o chute. Ela passa à direita do gol perigosa. O Clube do Remo chegou bem. E prossiga, Saulo. Portanto, o Filipinho. Canhoto que joga muito pelo lado direito. Foi uma das sensações do time no Parazão Bampará deste ano. Se machucou. Já faz a transição do departamento médico para o campo de jogo. Esses quatro desfalques aí no time do Clube do Remo. Já a Tuna tem o mesmo time que começou a partida passada. Porém, o Jonathan volante. Jogador, inclusive, da base do Clube do Remo. Com passagens pelo próprio Paissandu. O Jonathan não está relacionado devido a uma lesão muscular grau em uma das coxas. A informação do Saulo Luzário. Já já analisei da Jordana porque desce a Tuna. Wesley. Para cima do Kelvin. Acabou sendo puxado. Tem falta na jogada. O clube do Remo que tem que começar agora a administrar e rodar um pouco mais o seu elenco. Porque vem aí uma sequência decisiva. Ainda mais confirmando-se. A vaga azulina na final. O Remo ganhar, a gente lembra, né? Serão quatro clássicos entre Remo e Paissandu. Nos próximos doze dias. Então vem aí uma sequência intensa. E logo depois do Parazão tem o início do Brasileiro. Então, ao mesmo tempo que o Remo tem retornos. Também tem gente ficando de fora. Mais gente, né? Falta a Pratuna aqui na esquerda. Opção. Aqui o Gabriel na frente da área. Vem levantamento. Afasta a defesa do clube do Remo. Rola volta para a Tuna. Vem por dentro agora com o Gabriel Furtaro. Rolou na frente. Rebate Jhonilson. Ali o chutão para cima. Wesley de cabeça. Rebate. Pavane coloca no peito. Vai no chão, tenta sair para o jogo. Está preso pela marcação. Acabou dando a bola de graça para a Tuna. Vai recomeçar tudo agora com o Iago Rás. Já solta a bola no pé do Renan. Diga, Jordana. Interessante nesse jogo. A Tuna, que tem um bom ataque, consegue fazer uma boa marcação. Vai lá, João. Fiquei na dúvida, hein? Fiquei na dúvida agora na posição do Gabriel Furtaro. Mas o assistente acabou dando impedimento na jogada. 15 minutos no primeiro tempo. E olha, me parece aqui um pouquinho atrás o Gabriel, hein? Mas a posse de bola é do clube do Remo. Você falava, Jordana. Muito interessante. A Tuna tem um poder mais eficiente. Ataca bem. Consegue fazer uma boa transição ofensiva. Mas tinha uma fragilidade defensiva. Que nesse jogo, o clube do Remo sai em velocidade. Mas ainda não conseguiu infiltrar. Por isso que todos os chutes foram de fora da área. Está com dificuldade de infiltrar a defesa da Tuna Luz. E cartão amarelo para o Pavani, hein? Pavani amarelado. Chegou duro ali na marcação. É o primeiro cartão amarelo do jogo com 15 minutos. No primeiro tempo. Novamente você vê. O Pavani está até na frente da jogada. Mas deixa o braço. Que vai no rosto do Gabriel Furtaro. João. Saulo. Primeiro cartão do Pavani. Na fase final do Parazão Bampará 2024. Remo que não tem ninguém pendurado. Diferentemente da Tuna. Que tem o Wander lateral direito. E o Gabriel Furtaro. Ambos com dois cartões amarelos. E vem a Tuna. Jogando com o Wander aqui na direita. Embaixo do seu vídeo você vê o Júlio Cesar Nunes também bastante agitado. Sinalizando aqui no limite da sua área técnica. Mesma coisa do Mourinho. Os dois treinadores sempre muito ativos. Olha a blitz do Silas. A bola vem aqui atrás com o Dedé. Bagagem. Solta a bola no corredor para o Wander. Por dentro com o Germano. A Tuna tenta sair com a bola no chão. Boa inversão de jogo lá na esquerda. Vai chegar em Gabriel Furtaro. Para cima do Kelvin. Aí o duelo é bom, hein? Gabriel levantou na área. Jô Neunson aparece de cabeça. Renan. Põe no chão. Gabriel. Pisa nela. Está de lado com o Wesley. Dentro do cruzamento com o desvio. É escanteio para a Tuna. Tuna vai tentando acuar e cercar o Clube do Remo logo no início desse primeiro tempo. Para a Tuna um gol aqui. Já coloca o Clube do Remo numa situação um pouco mais desconfortável. Clube do Remo que tenta classificar sem tantos sustos. Como, por exemplo, foi o Paysandu ontem que passou por cima do Águia. 4 a 0. E você viu tudo aqui na TV Cultura. Vai pintar levantamento lá dentro do Rock 2 da Zulino. Vem Germano. Levantou. Dedé subiu. A bola passou. Jaime vem buscar. Vai recuar tudo aqui com o Wesley. Domina sozinho. Remo. Não sai para marcar. Chega na direita para o Wesley. Vander mandou para o meio. Chega do outro lado essa bola. Gabriel. Domina uma bola difícil. Marcado pelo Kelvin. Pede mais atrás o Wesley. Ela chegou, na verdade, para o bagagem. Vem cruzamento. Chula. Perdeu o controle da bola. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo. Mais economia no seu bolso. Atacadão. O seu parceiro no Parazão. O Remo saiu jogando errado agora, hein? Olha aqui na saída de bola do time azulino. Vem a Tuna no ataque. Gabriel furtado. Dê essa bola para o alto. Ficou pendurada lá em cima. Quando caiu, o Tales tocou nela. Pavani tira de bike. Aparece de novo ali o Gabriel. Wesley. Recomeça aqui pela Tuna. Joga aqui com o Dedé. Thiago Bagagem aproxima. Jaime soltou o passe na frente. A bola foi desviada. E a arbitragem vai parar o jogo. Mas dá a posse de bola para a Tuna. Uma falta aqui no meio de campo. E eu convido a você. Daqui a pouco vai estar disponível. A votação do craque do jogo. O Body Team. Que através do QR Code vai aparecer na sua tela. Você vai poder votar. No craque do jogo. Que agora temos oferecimento. Mais de sete anos cuidando. Da sua saúde e bem-estar. Academia Body Team. E vem a Tuna. Dezenove minutos. Bagagem. Tem muita gente na frente. Clareou a jogada para o Vander. Vem levantamento ao centro. Marcelo Ranjal não achou nada. Pavani na área. Sai driblando e agora vai bem. Clube do Remo tem espaço para o contra-ataque. Carrega o Silas. Não solta a bola. Perde tempo. E a Tuna faz a falta imediatamente. Vai reclamar o Renan. Mas vai receber o cartão amarelo. Chegada dura. Agora do Renan Metz em cima do Pavani. O Bagagem reclama bastante. Mas. Não tem muito o que reclamar. O Renan. Pegou forte ali o Silas. A que saída com o gol foi essa? E a gente novamente está vendo aí o lance. Travou ali o pé direito do Silas o Renan. Falta bem marcada. E novamente. Olha o lance, Jordana. Levantamento. O Marcelo não acha nada. Ele até toca com o dedo. Sorte que na cobertura estava o Tales. O Marcelo Ranjal que teve uma grande evolução com o Gustavo Mourinho. Mas no jogo de hoje está parecendo um pouquinho inseguro. E esse lance mostrou isso. Sai para o jogo o Remo. Aqui na direita para o Kelvin. Chama João Nilson. Outro que ganhou posição ao longo do campeonato. Paranense ainda mais com a troca de técnico do clube do Remo. João Nilson entrou para nunca mais sair do time. Bispo. Chama Silas. Lá do outro lado a inversão é boa. O que é isso? Tales levantou. O Dedé aparece no alto. Pressão do Remo. Marco Antônio. O cruzamento. O Dedé aparece. E o Vander sai girando bem para a Tuna. A Tuna que se confunde também na saída de bola. Germano. Cadencia. Toca com o Vander. E aí ele vai atrasar tudo por aqui. Jordana, 21 minutos. Já estamos chegando quase na metade desse primeiro tempo. E o jogo para você. Bom, a Tuna Luso se expondo mais, né? Tentando mais criar as jogadas. Gabriel Furtado sendo o jogador mais acionado. Germano, maestro, distribuindo a bola dentro de campo. A Tuna explorando bastante seu cruzamento. Tentando buscar Dedé. Tentando buscar o Jonathan Schula. Jogadores que são referências nesse quesito. Esse último lance que a gente viu do Marcelo Rangel foi justamente no cruzamento da Tuna. E o Remo tem hoje uma defesa sem muito entrosamento com o Bruno Bispo e o Jonilson. A Tuna também explorando isso. O clube do Remo se lançando em contra-ataque, por enquanto. E velocidade. É a estratégia do Mourinho, igual para esse segundo jogo. Característico dele, inclusive. Verdade. Vai tentar surpreender no contra-golpe. Mas, ao mesmo tempo, a Tuna vai ocupando o campo de ataque e vai levando o perigo. Quase perdeu a bola ali o Wander Germano. De primeira liga, Renan Metz. Inverte o jogo lá no Gabriel Furtado. Dominou bem. Vai para cima do Tales. Agora tem ali o Kelvin na marcação. Sai bem o time azulino. Kelvin carregou demais. Mas a falta está marcada. Reclama ali o Bagages, que só pegou bola. Parazão Mampará, somos todos do mesmo time. Alubar, transformando alumínio em soluções. João. Saulo. Só para confirmar, o primeiro cartão do Renan, volante da Tuna, na fase final do Parazão Mampará 2024. E até hoje, em jogos oficiais e extra-oficiais, os chamados amistosos. 518 confrontos entre o clube do Remo e Tuna, antes do jogo de hoje. 229 triunfos para o Remo, 144 para a Águia do Souza e 144 empates nos gols marcados. 7-7-4 para o Remo, 6-0-5 para a Tuna Luso Brasileira. É a história do clássico. Remo e Tuna que se enfrentaram com bastante frequência, ainda mais nessa fase de semifinal. E desde que a Tuna voltou para a primeira divisão em 2021, foram oito jogos com duas vitórias para a Tuna. Três derrotas, Tuna, antes e três empates. O clube do Remo levando a melhor nesse retrospecto equilibrado, retrospecto recente. Bola recuada para o Dedé. Acha o passo aqui para o Bagagem. Jaime corre na frente, Bagagem. Sofre a falta do Jaderson. E eu te convido para fazer parte da campanha Doadores Fútbol Clube. Torne-se um doador de sangue, procure um Emopa. Faça sua doação e salve vidas, lembrando que você ainda pode levar para casa uma camisa do seu time do coração. Então, vem a marcar um gol no jogo da solidariedade. Vá o Emopa. E vem a Tuna. Vander. Manda o levantamento. Vai passar tranquila pela linha de fundo. 25 minutos. Já passamos da metade desse primeiro tempo. E daí o Mourinho batendo o papo com o Natan. E sabe, até pedindo um pouco mais de atitude. 0 a 0 ao placar. Marcelo Ranjão está pedindo para o time avançar, porque a Tuna estava ocupando aqui o campo de ataque. Tentar desafogar um pouco dessa pressão. Você acabou também de ver o Júlio César Nunes. Como eu disse, os treinadores também bastante ativos à beira do gramado. Dedé rebate. João Nilson toca ali em cabeça. Ribamar coloca no chão. Kelvin atrás com Ribamar. Abriu ali para o Marco Antônio. A bola veio curta. Vander toque e já sai a Tuna para o contra-golpe. Gabriel Furtado. Passou o Jaime. Ele viu. Bola um pouco longa. João Nilson aparece e manda a bola para fora. Tuna tem pressa. Gabriel. Renan. Tem um Vander aqui do outro lado. O jogo é curto lá na esquerda. Jaime. Olhou para a área. Vem cruzamento. A meia altura. O Chula ficou reclamando ali de um puxão. Mas a arbitragem manda seguir. Sai Bruno Bispo. Por dentro com o Silas. Um pouco mais de espaço. Aí perdeu o controle da bola. Botou ali no pé do Vander. Graças à pressão do Renan Metz. Germano dá o toque para o bagagem. É de aproximação ali de alguém. Nessa altura do jogo a Tuna também diminui o ritmo da partida. Porque a parte física vai pesar lá na frente. Como pesou no jogo de ida. A Tuna cansou bastante naquele jogo no segundo tempo. Olha a boa bola do Marlon para o bagagem. Bloqueado pelo Natan. E outra. A diferença é apenas um gol. A Tuna tem bastante tempo para ir para cima. Levem cruzamento. O Bispo tirou de canela. Do jeito que deu ele afastou. Ainda chamou a atenção ali do seu sistema defensivo. Olha a bola aqui no fundo. Bagagem. Travada. Bola na mão do Marcelo Rangel. E o Ribamar já corre para receber essa bola na frente. Vem o lançamento longo. Ribamar contra a Dedé. Melhor para o zagueiro da Tuna. Vem aí o Dedé. Vander. Pressão do Jaderson. Toca a bola Tuna. Se reorganiza. Jaime. Corre na frente com o espaço. Mandou o disparo. Carimbou o Bruno Bispo. Agora é a vez do Remo. Marco Antônio. Prende a bola. Fecha o espaço Germano. O passe não é bom no camisa 97 azulino. Jaderson recorde e já sai jogando. Gabriel está em cima do lance. Mordendo na marcação. Quase tomou essa bola. Bola chega aqui na esquerda com o Natan. Mais um erro de passe azulino. Uma coisa que vem se repetindo desde o primeiro jogo. Remo errando muitos passes. Já já se fala Jordana porque desce a Tuna. Wesley. Carimbou o Tales. A gente viu o Natan agora tentando chegar com fazer a movimentação para o ataque. Mas talvez seja essa a conversa do Mourinho com ele. O Natan e o Marco Antônio ainda não conseguiram se encaixar no jogo. O Remo está fluindo mais pelo lado direito. Sai o Remo com a bola no chão. Olha a pressão do Schula. O gole nas costas do Pavane. Natan. Atravessa essa bola. Faz ela chegar em João Nilson. Jaderson. Agora é a vez do Remo ficar com a bola. E ocupando o campo de ataque. Tentar desafogar um pouco. Porque só defender não é uma boa. Natan. Busca. E Bamara. Ela passa por todo mundo. O cruzamento do Natan também não foi bom. Parazão. Bampara. Somos todos do mesmo time. VGA. Casa e Construção. 25 anos. Pode confiar. E atenção, galera. Fique ligado porque está aberta a votação do troféu meio de campo. A escolha dos melhores do Parazão Bampara 2024 está em suas mãos. É isso mesmo. É você, torcedor, que decide. Para participar, você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela. Ou você acessa o portal cultura.com.br. E você clica no banner do troféu meio de campo. E lá você vai ter toda a instrução para você votar na sua seleção do campeonato. Posição por posição. Posição por posição. É o troféu meio de campo para você premiar a galera que está em campo. 30 minutos. O jogo interrompido. Aí o Mourinho aproveita para bater papo com o Silas que vem aqui tomar uma água. E o tempo é solicitado também pela arbitragem aos 30 minutos porque o jogo de dia não faz tanto calor assim em Belém. Mas a arbitragem prefere dar o tempo técnico, Jordana. Momento agora para as equipes se reorganizarem um pouco. Com certeza. A Tuna precisa ser mais efetiva. Já o Clube do Remo está chegando no ataque de uma forma mais lenta. E isso está passando muito pelo Silas. Hoje o Clube do Remo está sentindo muita falta do Matheus Anjos. Porque quando o Remo vai para a transição ofensiva, normalmente o Silas não está conseguindo temporizar para que a equipe do Clube do Remo chegue em uma superioridade numérica. O Ribamar fica sozinho contra quatro jogadores da Tuna. E aí fica muito difícil. Então o Remo está tendo essa dificuldade nessa transição ofensiva por questões de meio de campo. O que era em tese para ser o meio de campo mais veloz com a entrada de Jaderson, Pavane e Silas, no momento não está acontecendo dentro do jogo. Já a Tuna está com a mesma dificuldade que teve desde o São Francisco. A dificuldade de ser mais efetiva. Chega, pressiona, mas não consegue fazer o gol. E a gente está vendo aqui alguns dos momentos de ataque do jogo. Olha só, olha que cobrança de falta. Marcelo Ranjal espalmou de um jeito meio estranho. Foi a melhor chance da Tuna no jogo. A Tuna que vem tentando chegar nesses chutes de fora. Porque está difícil penetrar nessa defesa do Clube do Remo que também está bem postada. Sim, está bem postada hoje no jogo, apesar de que a gente tem que lembrar que Bruno Bispo e João Nilsson são jogadores que não tem tanto entrosamento. Então eles estão bem defensivamente. O Marcelo Ranjal está demonstrando inseguranças no jogo de hoje. A Tuna não consegue infiltrar, por isso que são chutes de fora de área. Está conseguindo alguns escanteios. Mas isso também vale para o Clube do Remo que ainda não conseguiu infiltrar a defesa da Tuna Luso Brasileira. E as equipes estão voltando para campo. E olha só, olha o detalhe da conversa do Júlio César Nunes com o Jaime. A gente deve ver o jogo mudar um pouquinho agora, né? Porque assim como no futsal e outros esportes coletivos, a gente tem aquele pedido de tempo para dar aquela conversada. Quem sabe ensaiar alguma jogada, a gente pode ver alguma mudança. O Remo está incomodando bastante esses passos errados, né? E a Tuna tem que também começar a capitalizar isso porque o momento do jogo é agora. Sim, a Tuna, o Remo espera, não pressiona a saída de bola da Tuna. A Tuna espera porque, em casos de passes errados, consegue recuperar para poder sair no contra-ataque. Só que a Tuna também deve mudar um pouquinho de postura. A Tuna está se expondo mais para o jogo, mas de qualquer forma as equipes estão se guardando. Como eu falei, a vantagem é muito frágil. Então no segundo tempo as duas equipes vão para tudo ou nada. Rola rolando novamente no Mogueirão. 0x0 o placar hoje. No agregado temos 2x1 para o time azulino. A Tuna quer pelo menos um gol aqui antes do intervalo. Para deixar tudo igual. Olha a Tuna, roubada de bola, cruzamento na área muito forte. Se esforça o Vander. Mas ele se atrapalhou sozinho com a bola. Para a Zamba, para a Zamba, somos todos do mesmo time. Equatorial Energia, pelo futuro, todo dia. 33 minutos. O jogo ficou paralisado por pelo menos uns 3 minutos também. A gente deve ver isso descontado também. Após os 45 pelo Olivaldo José Alves Moraes. Hoje a arbitragem paraense. Ontem tivemos Luiz Flávio de Oliveira. Hábito de São Paulo, passando o Iaga que preferiram a arbitragem de fora para as semifinais do campeonato paraense. João, Saulo. Sobre o Olivaldo, ele apitou os dois últimos repas pelo campeonato estadual. Um inclusive na temporada 2024. Ele tem 33 anos de idade. E o detalhe, é formado em educação física. E hoje faz o seu sétimo jogo oficial na temporada. E vem a torna descendo com o perigo. Gabriel, o dão no meio para o Germano. Escorregou o Jaime. Vem buscar. Opa! Marco Antônio chegou como um trem desgovernado. E atropelou o Jaime. Cartão amarelo para o Marco Antônio. Chegada dura. Vamos ver novamente no replay. O Jaime chega primeiro na bola. E na sequência, o jogador azulino não acha não ser a perna do adversário. Você falava do Olivaldo, o Salmo. Ele que é um árbitro bastante jovem. Já é CBF. E é o principal árbitro do futebol paraense hoje. É a promessa da arbitragem paraense. E a falta é perigosa para a turna. Marcelo Rangel vai armando a sua barreira. São quatro homens. Na bola está Marlon. Ele bate bem. Torço do azulino. Sabe o que pode fazer o camisa 4 da turna. Momento de tensão no jogo. Oportunidade Cruz Maltina. Pé esquerdo. Marlon carimbou a barreira. Vai correr atrás dela o Gabriel. Mas a arbitragem já para o jogo. Está marcando um impedimento do jogador tunante. 36 minutos. Clube do Remo. Que tenta a sua terceira final consecutiva. Está em busca do 48º título estadual. Que escapou ano passado. Na final contra o Águia. Em 23 campeonatos. No século, né? Clube do Remo no século no Campeonato Paraense. Foram 23 edições. Chegou a final no jogo do título. Em 15 oportunidades. E ficou de fora em 7. Vem a turna. O passe do Gabriel carimbou o aniversário. Renan. Mandou ali de graça para o Jaderson. Pressiona o Wesley. Sai bem o volante azulino. Achou ali o Pavane. Natan. Olha o Júlio César aqui na beira do campo. Marcando. Jogando junto com o time. E ele fica, viu? Ele fica nervoso. Para quem já acompanhou uma partida da turna luso brasileira e viu o Júlio César na beira do gramado. Ele tem uma pranchetinha tal qual o Fernando Diniz. E ele fica... Ele volta. Ele muda tudo. Ele escreve. Ele anota. Ele é bem ativo na beira do gramado. Tem falta para o rem. Está em destaque para você, o Júlio César. Tenta chegar na sua primeira final da carreira. Júlio César Nunes, que também é um técnico jovem. 39 anos. Formado em educação física. Pós-graduação em futebol e futsal. Diga, Saulo. E hoje faz o seu 28º jogo oficial pela turna. Chegou na Série D do ano passado. Tem 50% de aproveitamento. Com 14 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas. 44 gols marcados e 25 sofridos. Detalhe, essa apuração do scout pessoal do Júlio César Nunes foi em parceria com a senhorita Jordana Krumpanze. Um oferecimento scout com Krumpanze. Que vem a turna. Júlio César, que é gaúcho de Caxias do Sul. Comandou a turna na Série D do ano passado. Teve uma sequência invicta no Brasileiro de 11 jogos sem perder. E no Campeonato Paraense também teve uma sequência invicta. Ficou sem perder até as quartas de final. E a turna que ano passado no Campeonato Paraense foi muito mal. Teve um péssimo aproveitamento. Saiu para o Paysandu sendo eliminado aqui dentro do Mangueirão. Mas o Júlio César chegou para a Série D e fez uma reestruturação na equipe da turna Luso Brasileira. Que acabou saindo muito bem na Série D. Foi eliminada pelo Maranhão que chegou às finais. E vem a turna. Após o de bola aqui no campo de defesa. Germano. Thiago Bagagem. Joga mais ao centro com o Renan Mendes. Vai armando desde o campo de defesa a saída. E João, só para complementar, o Júlio César já conseguiu um dos principais objetivos da turna Luso Brasileira nessa temporada. Garantir calendário para 2025. E aí agora é a vez do Jaime tomar amarelo. Ele descontou a pancada que recebeu agora. Ele pagou de volta do Parco Antônio. Falta para o Remo. João. Saulo. Falando em Jaime e Marco Antônio. Primeiro cartão do Azulino na fase final do campeonato. E o segundo cartão do Jaime, que agora passa a estar pendurado. E vem o Remo, Marco Antônio. Vai para cima do Dedé. Limpou para o pé direito. Achou para a Vani. Tem espaço. Parazão. Vamos parar. Somos todos do mesmo time. Pronta para arrasar. Então te joga no magasã. Moda com estilo e personalidade. Na medida certa para você caprichar no look. Quase 40 minutos. É a semifinal do Campeonato Paranense. Nada está definido. Quem vai enfrentar o País Sandu na grande final? As duas partidas decisivas nos próximos dois domingos. Dia 7 e 14 de abril. Você confere tudo ao vivo aqui na TV Cultura. Vamos tentar sair com essa bola jogando aqui no chão. Ribamar no pivô. Marcado pelos jogadores contrários e acaba recebendo a falta. O Clube do Remo vai tentar sair em velocidade aqui. Mas a arbitragem vai mandar a volta. Passa de bola para o Clube do Remo aqui perto do grande círculo. Clube do Remo que tem a segunda melhor campanha geral no campeonato. 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 21 gols feitos e apenas 7 sofridos. Vamos atrasar aqui com o Bruno Bispo. Jaderson, Silas. Remo está jogando com a bola no chão. Chega na direita agora com o Kelvin. Vai para cima no marcador. Preferiu jogar com Pavane. Ao centro com Jaderson. Remo gira a bola. Marco Antônio. De volta com o Natan. Olhou para a área. Bola desviada. Vai ficar com o Kelvin. Na entrada da área. Na frente da EDR. Bate. Pavane na sobra. Pontales na área. Chega o Wesley. Faz a proteção. A bola sai pela linha de fundo. A turma por outro lado. Tem a terceira melhor campanha geral no campeonato. 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 20 gols feitos e 12 sofridos. Ou seja, temos o segundo e o terceiro melhor. Ataque da competição se enfrentando hoje. João. Saulo. Sobre o campeonato ainda. São 59 partidas. 60 com a de hoje. 23 vitórias dos mandantes. 18 dos visitantes. 18 empates. O resultado que mais aconteceu foi 1 a 1. 9 vezes. E até o momento, 128 gols marcados. Numa média de 2,17 por partida. É a história do clássico. Clube do Rema e Tuna Luso. É a primeira série de decisão. Desde que a Tuna voltou para a primeira divisão. No Mangueirão. Quando se enfrentaram em 2021. Mangueirão ainda não estava disponível. 2022 não se enfrentaram também por aqui. Em 2024. Enquanto finalmente acontece no grande palco do futebol paraense. João. E nesse momento do jogo vai acontecendo algo que a gente chama de looping dentro do jogo. As duas equipes tentam muito. Mas as duas equipes erram muito. Nenhuma das duas consegue infiltrar. Vai lá, João. Está fora do próximo jogo, hein? Gabriel Furtado recebe amarelo. Faltador. Nossa senhora, hein, Gabriel? Pra que isso? Chegou atropelando o Kelvin. E se a Tuna avançar para a final. Ou seja, mesmo se não avançar. Porque quem perder hoje já tem mais jogo para jogar. Quem perder vai jogar a Grão-Pará. Copa Grão-Pará. Da mesma forma, fora da próxima partida. O Gabriel Furtado. E vem o Remo. Fala solta aqui no meio de campo. Bruno Bispo chegou primeiro. E já soltou para o Natan. Silas está por dentro. Recebeu no Marco Antônio. Silas. Pavani. Finalzinho de primeiro tempo. 43 minutos. Clube do Remo. Não tem tanta pressa assim. Está se classificando. Mas a torcida não gosta dessa bola recuada. Galera chiou por aqui. Bispo. Clube do Remo vai jogando com toda a cautela do mundo. Mais três. Essa bola quase foi interceptada pelo Jula. Vamos até os 48. Só tirando aquele desconto mesmo. Do tempo técnico. Está bom aí na medida do Olivaldo, Jordana? Ih, já. Já se fala porque desce o Remo. Dalis com o Kelvin. Chegando a pressão é o Gabriel. Kelvin vai para cima. Divide com o Wesley. Rouba a bola atuna. Alonja sai ali na frente com o bagagem. E aí, Jordana? Três minutos está bom? Porque o jogo foi movimentado. Não teve tantas paradas assim. Exatamente. Acredito que sim. Teve a parada técnica. Vai repor. Vai poupar as duas equipes. Sabendo que o segundo tempo vai ser extremamente decisivo para ambas. Nesse momento, eu falei, João, logo no início da nossa transmissão, que era muito interessante. O funcionamento tático da turma Luso Brasileira dentro de campo. Muito pelo estilo do jogo do Júlio César, que preza por esse esquema tático. Muito interessante para quem está em casa perceber. No momento defensivo, a turma fica prostada com duas linhas de quatro e uma linha de dois jogadores lá na frente. No lançamento aqui na direita, a bola muito forte para o Vander. O que a turma vem fazendo, né? Tentando aproximar as linhas aqui. Dificultar o jogo azulino com a bola no chão. Tanto que o Remo, sem tanta aproximação, vem tendo dificuldade para tocar passes aqui no campo de ataque. Lançamento na frente. O Anetoca de cabeça. Disputa no alto também o Renan. Já a Derson chega pelo Remo. Nathana não quer saber de brincadeira. Joga a bola para o alto. Lateral aqui para a equipe da Tuna. Tuna que vai se mantendo viva no jogo. Está tentando atacar, já teve suas oportunidades e não vai. Deixando também o clube do Remo agredir. Remo que só toca a bola. Volta depois no campo de defesa. Fica nessa e vai preservando o resultado. E a Tuna tenta vir para o ataque. A bola de cara para o Germano está na cobertura. O João Nilson. Vamos até os 48 minutos. Já batemos 45. Já na conta do Olivaldo. Que imagem espetacular do Banguirão. Final de tarde lindo demais, hein? Melém do Pará. Imagens que você acompanha só na TV Cultura. Imagem de volta do jogo, do campo. Que desce a equipe Cruz Maltina. A inversão complicada do Thiago Bagagem. Quando o Mauro desperdiçou a posse de bola. Desculpa aí o Bagagem. Daqui a pouco tem o intervalo do jogo. Vamos mostrar os melhores momentos para você analisar tudo. E já projetar o que será a segunda etapa. Daqui a pouco teremos os últimos 45 minutos dessa decisão. Vale vaga na final do Parazão. Vale uma vaga direta na Copa do Brasil. Quem perdeu hoje vai ter que lutar por uma vaga. Através da Copa Grão-Pará. Olha a bola esticada para o Ribamar. E o Marlon jogou ele para fora do campo. E a vitragem está dando o que? O lateral ou a falta? Acho que ele deu o lateral, hein? 47 minutos. Vamos ver novamente o lance, ó. E é justamente isso. O Marlon empurra o Ribamar para fora do campo. E o Marlon está lá indignado. Porque marcou justamente a falta. Porque foi na cara do Bandeira. Aí não tem como defender o Marlon. Sai o Remo. Marco Antônio. O do Remo cadecia o jogo. Se classifica com o S para cá. Remo tem a vantagem no empate. Tales. Remo vem tocando a bola, esperando apenas o apito final. A torna também não sai. Vai preservando forças. Bruno Bispo. Olha essa bola para frente. Chega no Marco Antônio. Deixou escapar. Não há tempo para mais nada. Final de primeiro tempo. Reclamação. Agora em cima do Livaldo. Porque seria a posse de bola da torna. A última do primeiro tempo. Jogadores do Nantes saem na bronca. Torcida vai. Também esse primeiro tempo no Clube do Remo. Você vê a imagem. O Livaldo não quer saber de papo. Mandando a galera ir lá para o vestiário. Final de jogo. Quente. Com reclamações. As equipes vão saindo pelo gramado. E o Saulo Zaire está atento. Para a galera que está saindo, hein, Saulo. É. Começando com o Silas. Que foi protagonista no último jogo. E vai falar para a gente. Está triste, Silas. O que é que faltou para o Remo nesse primeiro tempo? Boa tarde. Quase boa noite aqui da Cultura. Boa tarde. Cara, nós entramos com uma proposta de jogo. Infelizmente não conseguimos executar do jeito que o professor pediu. Mas agora é descansar. Corrigir algumas coisas agora no intervalo. Para não ser na etapa. Não esquecer, sair com a vitória. Fazer o gol. E isso é uma classificação. O jogo está mais difícil que vocês esperavam, Silas? Cara, qualquer jogo é difícil. A gente já sabia da dificuldade do jogo. Sabíamos que não ia ser fácil. Mas agora é corrigir algumas coisas que tem para corrigir. E voltar a ser um tal. Conseguir fazer o gol. Aí agradecendo ao meio armador, meio atacante Silas. Hoje titular do Clube do Remo. E quem já foi titular também do Leão Azul Paraense. E hoje atleta atunante é o Jaime. Inclusive da base do Remo hoje. Jogador da turma. O que deu para analisar ali de dentro, Jaime? Teve alguém melhor nesse primeiro tempo? Boa tarde, quase boa noite. Boa tarde. Então, foi um jogo equilibrado. De saber que seria um jogo truncado. Jogo difícil. Jogo estudado. Mas a gente está suportando bem ali. A gente está fazendo o que o professor está pedindo. Agora, ter tranquilidade. Descansar e ver o que o professor vai falar no seu tempo. A gente tentar corrigir. Conseguir fazer o gol. Para conseguir levar para os pênis. E se der, a gente fazer o segundo para esse daqui que ela se cabe. Essa postura do Remo, ela está trazendo vocês? Está levando vocês, melhor dizendo, para o campo de ataque? É a estratégia deles, né? Eles estão atraindo a gente para sair no contra-ataque. A gente já sabia também que poderia acontecer isso. Mas a gente está bem treinado, bem trabalhado. Como eu falei, agora vem o que o professor vai falar. E para a gente acertar. E conseguir fazer o gol. Está aí o Jaime também conosco. Está aí o Saulo Zari dando um show na beira do gramado com a Cé Portage. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo rápido. Já a gente vai lá mostrando os melhores momentos. Também analisando este primeiro tempo de Remo 0. Tona também 0 para Zão Bampará. Somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergarnões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade. A partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha à sala de instar, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. A toda hora, Equatorial. Bom dia, seu Carlos. Que horas são aí? Bom dia. É hora de informar sobre seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabe que é seu direito escolher a data de vencimento da conta de luz? E é seu dever facilitar o acesso ao medidor de energia. Igual o seu Carlos aqui, ó. Assim, cada um faz a sua parte. Não é, seu Carlos? A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro, todo dia. Até a próxima, viu? Festival de Sandálias de Borracha Magazine. Os preços estão imperdíveis. Sandálias femininas, masculinas e infantis. É só procurar as etiquetas amarelas e aproveitar os vários modelos para curtir momentos descontraídos e com muito estilo. Praticidade e conforto para o seu dia a dia. Festival de Sandálias de Borracha Magazine. Looks casuais, versáteis e modernos que combinam com o seu bolso. Magazine. Você quer? Você tem. Eu, que passei a vida dando aula, fico feliz de ver o professor tão valorizado. As escolas melhoraram muito. Senhora, senhora. Tudo bem com vocês? E o Pará paga hoje o maior salário médio do Brasil. O governo do Pará paga 80% acima do piso nacional. O salário inicial passa de R$ 8 mil, mais o Vale Alimentação. Cheguei! Para aqui! Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você, paraense, que gosta de futebol. Senhoras e senhores, estamos de volta com essa imagem espetacular do fim de tarde em Belém do Pará. Estádio Mangueirão é o palco da semifinal do Campeonato Paranense. Entre o clube do Remo e o Tuna, 0x0 no primeiro tempo, estamos vivendo o intervalo desta partida. Sou João Wanderleito ao lado da Jordana Crumpanze para comentar esses melhores momentos deste primeiro tempo, que por enquanto está sem gol, o Remo está levando a vaga na final. Mas a Tuna é quem demonstra um pouco mais de iniciativa, Jordana. Exatamente. O primeiro tempo pobre ofensivamente, mas as duas equipes estão muito bem prostadas defensivamente. Essa foi a tônica do jogo até agora. As duas equipes não conseguem infiltrar a defesa uma da outra. A gente consegue ver o clube do Remo apostando no contra-ataque, deixa a Tuna Luso brasileira sair para o jogo, para em eventuais erros recuperar a bola e sair no contra-ataque, mas até agora não conseguiu porque a velocidade dos seus meias não funcionou no jogo. A transição ofensiva está muito lenta. Já a Tuna Luso brasileira se expõe um pouco mais, sobe um pouco mais. Germano é o principal jogador até agora da Tuna justamente para a construção das jogadas. Aposta no cruzamento, como a gente está vendo aí nas imagens, mais um contra-ataque que o Remo tenta sair em velocidade, mas não está conseguindo. E a Tuna consegue fazer essa jogada, chega mais, se expõe mais, até porque está com a pressão de buscar o resultado. Nesse lance a gente comentou bastante sobre a insegurança do Marcelo Rangel hoje no jogo. E o Remo vem com uma dupla defensiva que ainda não tem entrosamento. Agora, para o segundo tempo, as equipes devem mexer, a Tuna deve procurar conseguir infiltrar e ser mais efetiva. Já o clube do Remo deve apostar mais em velocidade, porque sabe que a Tuna Luso brasileira vai para o tudo ou nada. O Remo tem a vantagem, mas é muito frágil. O João, com o segundo tempo, que pode ser extremamente eletrizante aqui dentro do Mangueirão. Verdade, não tem nada definido. Dois pontos aqui para a gente abordar também nesse intervalo de jogo pelo Remo. A gente tem também muitos erros de passo. O Remo está com estratégia de explorar esse contra-ataque, mas primeiro tem que acertar espaço, tem que acertar aproximação também entre os jogadores. É uma coisa que o Mourinho deve bater agora no intervalo. Com certeza. O Remo acaba sentindo muito a falta do Matheus Anjos nessa questão. O Silas está muito lento, ele não consegue temporizar para que os outros jogadores subam junto com ele, para que o ataque consiga subir em uma superioridade numérica. Isso não está acontecendo para o clube do Remo. Está sentindo, o Pavani não está conseguindo também acertar esses passos. Então o Remo acaba sentindo muito esse meio de campo hoje. Pela turna, você mexeria, se você fosse o Júlio César Nunes, você mexeria na turna para o segundo tempo ou manteria o esquema? Porque a turna está tentando vir para o ataque, mas está se mantendo viva também no confronto. Com certeza. E pode ser até numa questão de estratégia dos dois técnicos. Sabendo como esse jogo vai ser no segundo tempo, segura o primeiro, faz o que dá, fica nesse looping para no segundo tempo conseguir ir para o tudo ou nada, para aquele abafa. Para a turna luso brasileira, João, pode contar com o Leandro Cearense saindo do banco, até porque é um jogador que tem mais experiência no futebol paraense e pode resolver para a turna. A gente esperaria então aqueles 15 minutos para sentir a temperatura do jogo, para então a partir daí mexer, né? Com certeza. Vão voltar do segundo tempo diferente, isso é fato. Os dois treinadores vão sentir o jogo para ver a diferença que eles vão fazer e depois vão mexer nas equipes. É isso aí, galera. Imagens aéreas do Mangueirão, torcida Azulina se fazendo presente, a torcida turnante também. Aliás, a imagem passou aqui pela galera e muitas crianças hoje aqui torcendo pela turna. E também tem a galera que é mais antiga, já torce para o clube há muito tempo. A gente vê ali, ó, tem garotinho ali no meio também. Então, esse é o clima para o segundo tempo de decisão e de indefinições. Definição de quem será o finalista só depois dos últimos 45 minutos. Vamos fazer mais uma pausa. Parazão Manpará, somos todos do mesmo time. O governo do Pará está reconstruindo a PA256, a segunda maior rodovia do estado. Ela passa por nove municípios, uma localização estratégica para a economia. O trecho reconstruído com 150 quilômetros diminui o tempo de viagem entre Paragominas e Tailândia e reduz os custos do transporte de cargas. Junto com a PA256, o governo entregou a Ponte do Alto a Cará, um benefício para toda a região. PA256. O Pará integrado é muito mais forte. Governo do Pará. Por todo o Pará. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha à sala de instar, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, Entre Catorze e Castelo. Tu sabes dos teus direitos e deveres com a Equatorial? Emana é teu dever manter os teus dados atualizados. E é um direito teu e no atendimento 24 horas. Fala em mim, que eu sei dos papos. Ei, tu sabe teus direitos e deveres com a Equatorial? Olha, é teu dever informar-se da casa. Alguém depende de energia para tratamento de saúde. Tem baixa renda? Tem direito a tarifa social. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Festival de Sandálias de Borracha Magasã. Os preços estão imperdíveis. Sandálias femininas, masculinas e infantis. É só procurar as etiquetas amarelas e aproveitar os vários modelos para curtir momentos descontraídos e com muito estilo. Praticidade e conforto para o seu dia a dia. Festival de Sandálias de Borracha Magasã. Looks casuais, versáteis e modernos que combinam com o seu bolso. Magasã. Você quer? Você tem. Nós aqui da Cultura Rede de Comunicação fazemos um trabalho árduo no estádio, no estúdio, para levar o melhor do Parazão Bampará 2024 à sua telinha. E levando o futebol paraense para os quatro cantos do Pará, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo. Jogos de qualidade e transmissão de excelência. O melhor do futebol paraense 2024. Esse trabalho é dedicado a você paraense que gosta de futebol. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com as equipes já voltando para campo. Para o segundo tempo, pelo menos, temos o clube do Rema. A turna também está voltando agora. Imagens do Mangueirão. Esse intervalo de jogo 0 a 0. A gente espera que melhore, né? Que os gols comecem a sair para a gente ter um pouco mais de emoção nessa partida. E a turna, Jordana. Vai mudar, hein? Não vai esperar o Júlio César Nunes. Não vai mudar o Júlio César Nunes. O Clube do Rema também vai mudar. A gente já está vendo aqui Ítalo e Leandro Cearense. Entrando com o Encontro, a galera também vai fazer na sua festa, na arquimancada. Galera vindo para o jogo hoje para dar aquela festejada. O Clube do Rema está feliz. Por enquanto, está saindo com resultado positivo. No Remo, também vai pintar. Estou vendo o 27 aqui, hein? Será que é o Echaporã? Echaporã que não apareceu nem na lista dos relacionados aqui, oficialmente, divulgada pelo Clube do Remo. Mas tanto o Remo quanto o Tuna vêm com mudanças para esse intervalo de jogo. Duas mudanças importantíssimas para ambos os lados, tá, João? O Ítalo é justamente para a questão da velocidade. Falamos no primeiro tempo. Se a estratégia de jogo do Remo é o contra-ataque, vai precisar colocar o Ítalo agora, porque o Ribamar sozinho, apesar de ter mais velocidade, não conseguiu ser efetivo, justamente pela questão da superioridade numérica. E a Tuna vai colocar o Leandro Cearense, porque é o jogador de mais malícia. O jogador de mais definição de jogo, que conhece muito bem o futebol paraense, que conhece muito bem o Clube do Remo. Então, vai tentar colocar esse jogador para a questão de definição, a questão da efetividade no último terço, como a gente vem falando. Ô, Saulo, você confirma as alterações? Daqui a pouco o Saulo vai estar com a gente, mas a gente já confirma. No Remo, sai o Marco Antônio para a entrada do Echaporã e sai o Ribamar para a entrada do Ítalo. E na Tuna, a primeira substituição feita, sai Jonathan Schula para a entrada de Cearense e sai Jaime para a entrada de Luquinhas. Então, são essas as mudanças registradas aqui à beira do gramado e o jogo vai começar. Essas mudanças aí na Tuna, sai o Schula, que passou também bem tímido no primeiro tempo. Exato. Então, vai precisar desse jogador que tem mais essa malícia, né? Que consegue mais chegar ao ataque e conseguir definir no último terço. A entrada do Luquinha também chama muito a atenção na Tuna. O Luquinha que é um jogador que recompõe mais defensivamente, mas que apoia muito também no ataque. Um jogador que é importante para o Júlio César Munes. E a entrada do Echaporã no lugar do Marco Antônio, João. Primeiro, o Marco Antônio já tem amarelo. Segundo, que ele apareceu pouco no primeiro tempo. Apita o árbitro, a bola está rolando para o segundo tempo. A partir de agora não tem mais volta. Um time vai continuar no Campeonato Paranense. A outra equipe vai jogar a Copa Grão-Pará. E olha a bola mal recuada. Silas dominou o Ficorio de costas para o Dedé. Atravessou para Pavane. Rolou na frente. Chega a interceptação da Tuna. Luquinha. Recebe a primeira bola dele no jogo. Tentou colocar ali na frente. Batalha com o Tales. Leva melhor o lateral azulinho. Estava valendo tudo isso. E o Olivaldo marca a falta do Luquinha. Em cima do Tales. Portanto, saem os dois jogadores de ataque das duas equipes que já tinham amarelo. Marco Antônio e Jaime. Estavam já premiados. E agora tem sangue novo. Olha a bola para o Chaporã. Levantou a bandeira arbitragem. Impedimento está marcado. O Ramos já começou se lançando para o campo de ataque. E você percebe aí na imagem? Marcação até um pouco mais adiantada. E olha, vai dar espaço também para a Tuna. Tuna gosta de sair em velocidade. E se tiver espaço, vai levar perigo. Agora, a tendência é essa. Que o jogo fique um pouco mais aberto. Mais animado. Jhonilson. Coloca ali na frente para o Tales. Boa bola para o Kelvin. Dominou bem. Parou na frente do marcador. Wesley falta. Mourinho está falando aqui embaixo que acertaram o queixo do Kelvin. E vai puxar o cartão do Nivaldo. Cartão amarelo, portanto, para o Wesley. E o replay está na tela para você. Nossa Senhora, meteu ali a sola da chuteira na batata da perna do Kelvin. E preste atenção também no alto da imagem. Olha só. Meu Deus do céu. Digna de uma luta de MMA essa cotovelada agora do Wesley. Cartão amarelo. João. Saulo. Confirmando o segundo cartão amarelo do Wesley na fase final do Parazão Bamparar 2024. Daqui a pouco eu falo sobre os números de Chaporã e Ítalo. Novidades aí no segundo tempo ofensivo do Leão. E eu vou te falar, Jordana. Ficou barato, hein? Que a pancada foi por baixo e foi por cima. Exato. Vem levantamento pavando. Toca de cabeça para o meio. Iago Kaspernou. O rebate do Kelvin enrolou para o meio. Marlon tira de lá. Remo começa outro nesse segundo tempo. Já criou uma chance clara com dois minutos. Rouba a bola para a Fani. Mandou disparo para o gol. Ela passa à direita. E os jogadores da turma vão pressionar o Olivaldo. Os jogadores da turma vão pressionar o Olivaldo e subir o cartão amarelo. E é para o Marlon. Descontrolado o Marlon. Reclama com a arbitragem. Chega lá o Leandro. Tenta tirar o Marlon de lá. Argumenta também. Reclamando de falta aqui nessa roubada de bola do Remo. E a arbitragem mandou seguir duas belas oportunidades para a equipe Acelina. Vamos ver novamente. Gabriel Furtado fica com a bola. Tomou o tranco. E aí a reclamação. Aí a reclamação do time Cruz Maltino. Já já Jordana para o comento. Porque o segundo tempo começou a mil por hora. Vem a Chaporan lateral da área. Mandou o Marlon cruzamento. E aí Jordana. A reclamação tem fundamento na sua opinião? Olha João. Primeiro que saiu muito barato. Está para o Wesley um cartão amarelo. Porque eu acho que caberia cartão vermelho naquele lance. E a questão do Gabriel Furtado é que desde o primeiro jogo. O jogo de ida. Desde o primeiro tempo. Para parar ele. Porque individualmente ele se sai muito bem. Foram as faltas. E foram muito duras. Então eu acho que desde... Esse clima ficou pesado. Desde o jogo de ida. Porque no Gabriel Furtado acaba sendo esse tipo de falta. Essa chegada mais dura. E olha. O Gabriel Furtado está começando a marcar forte aqui. O Jaderson. Só que tem que tomar cuidado garoto da turma. Porque já está amarelado. Falta para o clube do Remo aqui no campo de defesa. João. João começou outro no segundo tempo. Saulo. Falando em amarelado. O segundo cartão amarelo do Marlon na fase final. Sobre a Chaporã e Ítalo. Eles marcaram juntos oito dos vinte e oito gols oficiais do Remo na temporada dois mil e vinte e quatro. Quatro do Ítalo. Quatro do Chaporã. São os artilheiros do clube do Remo. Inclusive na temporada. O Ítalo que ficou por vinte dias fora nesse início de ano. Por conta de uma lesão muscular. Mas está sendo importante para o clube do Remo. E olha só o replay da bola levantada na área. Justamente a defesa do Iago Reis. Ele dá um tapa ali com a mão esquerda. E salva a turma do que poderia ser o início do fim para a equipe do Nantes. Porque ia abrir dois a zero aqui. O Remo não agrega dois gols de diferença, aliás. E a montanha ia começar a ficar maior. E muito interessante, né, João? A gente quer saber que conversa é essa que o Mourinho tem no vestiário com os jogadores. Porque repetindo roteiros anteriores desde o jogo contra o Amazonas, o Remo vem outro no segundo tempo. Vai lá, João. O Nantes sai pela direita. Vander vai na linha de fundo. João Nilson. E a Betraz já marcou a saída de bola. Tiro de meta para o clube do Remo. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Usinas da Paz. O melhor equipamento do Brasil. Cidadania. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. E na repetição da imagem, fiquei com a impressão mesmo de que a bola saiu inteira. Tava de olho aí o Bandeira. Tiro de meta para o Remo. Seis minutos e apenas o começo do segundo tempo. Aí o Mourinho, em destaque para você na tela da TV Cultura. Câmera que te coloca dentro do gramado. Bate de cabeça aqui no meio do campo. Bagagem. Cearense. Chega ali o Tales. Mete a bola. Na verdade, o Pavani. Coloca a bola para fora. E a gente falava do Ítalo. Ainda há pouco. 35 anos de idade. Contente a ver também aí, Júlio César Nunes. O Ítalo que é de Maceió. Foi o primeiro nome anunciado pelo clube do Remo. E já foi um de peso. Até porque foi o último artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. E marcando gols importantes pelo time azulino. Dois gols. Dois jogos e dois gols. Nas últimas partidas. Contra o Amazonas e também contra a Tuna. E está aí o Jarderson. Motorzinho azulino. Já sai jogando. Tales recebe aqui na direita. Faz o levantamento na frente. Marlon que bate. Ela bateu ali na mão do Renan Mates. A metragem manda seguir. Marlon. Está dando o óbito da bola, mas... Ela ainda fica com a Tuna. Vantagem. Germano. Sai jogando para a equipe Cruz Maltina. Tuna que já está na Série D. Quer chegar na final do Campeonato Paranense. Pela terceira vez nos últimos quatro anos. Remy e Tuna se enfrentam nesta fase. Está virando uma rivalidade. Olha o Luquinha. Inverteu bem aqui na direita. Viu o Vander. Ele contra o Natan. Pressiona o lateral azulino. Posse é da Tuna. João. Saulo. Posso fazer uma perguntinha maldosa para a Jordana? Pode. Quem será que o Paissandu prefere na final? Tuna ou seu maior rival? Dá um tempo para a Jordana pensar, porque vem a Tuna. Olha a bola na área. Afasta a Natan. Acrobaticamente. Botando o peito ali o Pavane. Vai sair para o jogo. Perdeu a bola. Juiz deu a vantagem. Vem a Tuna. Cearense está na área. Bola esticada no fundo para a Germano. Descanteio para a Tuna ou não? Tiro de meta apenas. E aí Jordana? Quem o Paissandu talvez prefira pegar na final do Parazão? Talvez seja a Tuna, né? Uma equipe que tem uma limitação individual maior em questão de orçamento. Mas, como eu falei, a vantagem é que responde muito bem ao funcionamento tático do Júlio César. A gente está vendo isso nesse jogo. Mas, de qualquer forma, é uma equipe que está sem calendário. Que passa por essa reestruturação. Que tem o Júlio César como principal nome da equipe. Mas, para o Paissandu, talvez seja a Tuna Luso brasileira. De qualquer forma, a repá... É, mas também depende do torcedor, né? O torcedor também gosta de clássico. Não que em quatro anos não seja clássico. Claro que é. Mas é diferente do que é jogar contra o clube do Remy. Então, tem gente na torcedora que pode ficar até um pouco dividida, né? Exatamente. Acaba que um repá força os dois times, né? E a falta está marcada em cima do Kelvin. Chegada dura. O Thiago Bagagem reclama. E outra. O torcedor do Paissandu, acho que talvez também queira esses quatro clássicos em sequência. Porque vai ser uma insanidade essa cidade. Olha só. Novamente o lance no Kelvin e desceu o braço. Nele o Thiago Bagagem. Veio ali de baixo para cima. De cima para baixo. Diga, Saulo. Só para justificar a minha maldosa pergunta, é porque se a gente recortar de 2014 para cá, foram dez decisões de campeonato paraense e em cinco delas tivemos repá, em outras cinco não tivemos o maior clássico da Amazônia. Ou seja, pela porcentagem, pelas probabilidades, a gente não sabe ao certo o que acontecerá. E está ficando a cada ano menos óbvio uma decisão entre o clube do Remo e o Paissandu no Campeonato Paraense. As equipes do interior estão aí para provar isso. Tanto que o Águia é o atual campeão paraense. Falta Azulina. Vem Pavane e carimbou a barreira. E a arbitragem marca outra falta. Toque de mão ali do Germano. E o Remo ganha território. Dez minutos no segundo tempo. Os jogadores reclamando bastante. Os jogadores da turno novamente aí. A cobrança de falta para você e a bola explode ali. Não me parece ser tanto no braço. Parece ser ali na... Atalho nas costas do Germano, mas a arbitragem viu a falta. Aí botando spray no gramado, Olivaldo. E a imagem que vai passeando atrás do gol. Te dando um pouco, para você que está aí em casa, da visão do goleiro da Tuna. Natan e Pavane na bola. Duas opções. Uma de canhota e outra de direita. Momento decisivo do jogo. O Iago Reis é ali chegando perto da sua barreira. São cinco homens. Tem mais três ali do ramo para atrapalhar a visão. Então, quem vai para a cobrança? Oportunidade para o remo. Natan, por cima do gol. E a arbitragem está dando ali o time de médio. Pavane foi reclamar, mas nada feito. Para a Zambam, Pará, somos todos do mesmo time. 49% de redução da violência em todo o estado. Segurança por todos os paraenses. Por todo o Pará. João, e como a gente falava que o remo muda de postura no segundo tempo, assim como foi no jogo de ida e no jogo contra o Amazonas, a Tuna ainda não apareceu. A Tuna está bem apática nesse início do segundo tempo, como foi no jogo de ida. A Tuna que precisa se lançar mais. Vai lá, João. E vem a Tuna pela direita. Luquinha. Corre pelo meio. Rolou na frente. Germano na cara do gol. Impedimento marcado. Impedimento marcado na chegada da Tuna. E uma boa visão aqui do Luquinha para ver o Germano na frente. Já um indício aqui de que as coisas podem mudar. E está na frente realmente o Germano, tá? Impedimento correto. Marcado pela arbitragem, Jordana. De forma correta, mas muito interessante a gente ver Luquinhas e Germano jogando, fazendo essa construção de jogadas. Dois jogadores que têm uma boa leitura de jogo, uma boa visão para distribuir essa bola. E atenção, galera. Você já pode começar a votar no craque do jogo Body Team. Através do QR Code que aparece na sua tela. Você ajuda a gente a escolher o craque da partida. Você que está em casa tem voto, assim como da equipe da TV Cultura. Oferecimento de academia Body Team. Há mais de sete anos cuidando da sua saúde e bem-estar. Treze minutos. Saulo Zayas. Sobre esse troféu de craque do jogo, agora assinado pela nossa Body Team, são 24 jogos transmitidos no Parazão Bampará deste ano, 24 craques eleitos. E os líderes, até o momento, na minha contabilidade, são o Biel, Gileardi do Bragantino e a Chaporã, cada um com dois troféus conquistados. E está completamente aberta essa disputa hoje, quando tem uma falta do João Nilson em cima do Leandro Cearense. E o Leandro Cearense pediu um pouquinho de calma, né? Fez ali aquela sinalização, calma, relaxa, não tem tempo. E oportunidade para a Tuna agora na bola parada. Bagagem germana, a Tuna tentou bater a falta rápido, quando a gente vê novamente o lance, o João Nilson chegou ali nas costas, com o joelho no Leandro Cearense. Falta para a equipe Cruz Maltina. Tem Dedé, tem Leandro Cearense. Tem muita gente na área, vem levantamento, bagagem no rumo do gol! O Marcelo Ranjal coloca pela linha de fundo! Quase, quase o primeiro gol tunante! Cobrança de falta venenosa, veja, ela vem com curva, não toque ninguém, e ela ia no rumo do gol. Marcelo Ranjal está atento e apagou tudo no mangueirão. Luzes apagadas no mangueirão. João, ela ia direto para o Dedé, que é uma característica, um ponto forte dele. Nesse momento do jogo, parece que o clube do Remo esqueceu que um gol da Tuna leva para penalidades. E aí fica a dúvida. O Marcelo Ranjal está inseguro hoje, apesar da defesa que fez. E o Iago Reis é um goleiro que já foi para a disputa de penalidades e conseguiu ser protagonista. Então vai acabar sendo eletrizante. Vai lá, João. Olha o cruzamento na área, cabeçada para o gol! Marcelo Ranjal! Desta vez foi o Gabriel Furtado. Apareceu sozinho no segundo pau. Duas belas chances da Tuna. Veja só, cruzamento do Germano vem fechado. E o Thalys ficou sem saber quem marcar. Se era a bola ou se era o jogador. Todo mundo lá dentro da pequena área. Vem Tiago Bagagin na cobrança, levantamento, bola muito forte. Leandro Cearense toca nela. Vai ficar vivo ainda aqui pelo lado direito. Leandro chutou a bola em cima do Natan. Foi esperto. A gente falava do Dedé ainda há pouco. Dedé que tem história. No retrospecto recente entre Remington, não naquele jogo de 2021 da semifinal do Paenão, ele faz o gol de cabeça que leva a partida para os pênaltis. E já fez gol, inclusive, no primeiro duelo. Olha o levantamento! Nória Leandro Cearense e Marcelo Ranjal de novo. E a Tuna teve três chances em menos de cinco minutos. E o Dany não conseguiu capitalizar nenhuma delas. Exatamente. É o que a gente está falando da questão da efetividade. Olha que todos esses cruzamentos, esses lances de bola parada da Tuna são muito perigosos. Ter o Leandro Cearense de presença na pequena área é uma segurança para a Tuna. E o Dedé também, como a gente falou, bola parada para a Tuna, é uma grande característica dessa equipe por ter esses jogadores. A Tuna agora se lança e está se expondo no jogo. E vem a Tuna de novo, Germano. Achou bem o Leandro na frente, Gabriel furtado! Demorou demais para definir. E o Marcelo saiu de soco. Kelvin evita a saída. Gabriel viu a pressão chegando, Tedouna dá um chapéu. E se ele consegue fazer essa finta, poderia ter sido um golaço. A Tuna continua em cima, quer aproveitar o momento da pressão. A Tuna só precisa de um gol para levar o jogo para os pênaltis. Luquinha na frente da área, desarmado pelo Jô Nilson. Fazendo uma grande partida também o Jô Nilson. Bola invertida aqui na esquerda. Chegou no Gabriel furtado, mano a mano. Está na área, limpou para o meio. Passa na frente do gol. A Tuna ainda viva, levantamento. do toque de cabeça por cima. Que pressão da Tuna, senhoras e senhores. Se estava com problema de infiltração no primeiro tempo, agora consegue infiltrar com mais facilidade. Está fazendo a defesa do clube do Remo bater cabeça, viu? Novamente, olha só. Gabriel está recebendo essa bola livre. Isso no primeiro tempo, o Remo conseguiu dobrar a marcação para cima dele. Agora ele está ficando sempre em situação de mano a mano. para ir para cima e novamente no cruzamento. A Tuna está levando o perigo como você adiantava, Jô Nilson. Está cantando a bola. A Tuna está tentando assim, chegando a bola aérea. E a galera que está acompanhando, a gente muito obrigado pela sua audiência. Seja na televisão, seja pela internet, no YouTube e também pelo aplicativo da Cultura Rede de Comunicação. Aliás, você faz o seguinte, hein? Tira uma foto, marca o arroba, portal Cultura, e posta nas redes sociais, mostrando de que lugar você está assistindo ao jogo. que a gente vai compartilhar o teu post nas redes sociais. Se liga conosco, galera! O jogo ficou animado em Belém do Pará. 19 minutos. Lateral para o Rima aqui no campo de ataque. Silas. Bonnatan. Um pouquinho de cabeça na frente. Exchaporan. Solta o passe errado. A pressão era grande também por ali. Sai Luquinha. Entrou e já vai ter uma efetividade muito grande nesse segundo tempo. Parazão, Vampara. Somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo. Mais economia no seu bolso. Atacadão. O seu parceiro no Parazão. Chegou duro ali por baixo a marcação. Morinho que está dizendo que teve ali um pisão. Que está caído aqui do lado do campo o Tales. Agora em destaque para você, em imagem do Olivaldo chegando ali com o Tales, que leva a mão no tornozelo. Jogo parado por aqui com quase 20 minutos. E o clube do Remo, Jordana, vai aceitando a pressão. Não está conseguindo desafogar, porque o momento é todo da turma. A gente vai mostrar agora o replay do Tales. Olha só. Choque duro. A perna do Tales ficou um pouquinho presa no gramado. E o Wesley acabou que pela continuidade do movimento acertando. Mas acabou sendo um acidente de trabalho agora. Exatamente. Acabou sendo um acidente de trabalho. E como você estava falando, o clube do Remo agora deixa a turma infiltrar. E a turma se lançou para o jogo. A turma precisa do resultado. Foi para o segundo tempo. Vai jogar mais aberto, mais ofensivamente. Gabriel Cortado sendo extremamente acionado. Luquinhas e Germano funcionando bem. Agora aquela tônica, né, João? A turma está conseguindo, está pressionando, está chegando ao ataque do clube do Remo, está infiltrando. Mas se não fizer, quem não faz, leva. É aquela velha máxima do futebol, né? Como diria também Muricy Ramalho, numa variação, a bola pune. O clube do Remo vai resistindo no jogo. O clube do Remo tem a vantagem no empate. Rouba a bola no Echaporã. O clube do Remo vai tentar punir a turma nesse contra-golpe. Mas desacelera. A tanque começa tudo aqui com o Bruno Bispo. Sai jogando o Leão. Eu digo para você que está aberta a votação para o troféu, o meio de campo. A escolha dos melhores do Parazão Bampará 2024 está nas suas mãos, Iago Reis. Meu Deus, que saída de jogo. Pensou que era o Ederson. E vem a turma, escapando à direita. Já confira aqui o recado, porque o jogo está animado. Germano faz o corta-luz. Renan Metz. Wesley. Recomeça com o Renan. Remo abaixa as suas linhas. Marlon. Com qualidade, coloca a bola para o Luquinha. Passou o Vander. Luquinha prende. Jogou para o pé direito. Vem cruzamento, Marcelo Rangel. E agora sim. Está aberta a votação para o troféu. Meio de campo, torcedor. Escolha os melhores do Parazão Bampará. Pela internet. Escolha até nas suas mãos. E para participar, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Ou acessar o portal cultura.com.br e clicar no banner do troféu. No meio de campo. Olha a bola recuada para o Marcelo Rangel. Quase, Leandro Cearense rouba. Os goleiros estão levando até o limite hoje, hein? Essa saída de bola. Tanto torcedores da turma quanto do Renan tiveram o coração na boca ainda há pouco. Olha o Echaporã. Ele vai levando. Tocou de lado com o Silas. Está na frente do gol. Falta em cima do Silas. E olha onde está posicionado o Olivaldo. Torcida sobe o som no Mangueirão. Veja só. Silas tentou arrumar para o meio. Sofreu a carga do Dedé e tem falta na jogada. Falta para o Remo. E é de frente para o gol. Aí a visão do Iago Reis para você. Está armando a sua barreira. Clube do Remo que tem oportunidade agora na bola parada. São três candidatos ali para a cobrança. Pelo menos que estão ao redor da bola. Acabou saindo o Silas. Bruno Bispo está subindo para a área. Mas o Echaporã e o Thalio... Eu acredito que seja o Thalio. Não, é o Pavane. Pavane está ali para a cobrança. Será falta também. Já carimbou a barreira algumas vezes. Vamos ver quem vai. Echaporã. O Pavane. De novo na barreira. E o lateral favorece o Remo. Na verdade favorece a Tuna. Ela bateu ali no jogador. Remista. Tenta escapar a Tuna. Germano. Cadencia. Ao centro ali com o Renan. Já dá uma fatiada acha ao Vander. O Vander contra o Echaporã. Fica com a bola lateral da Tuna. Colocou na frente. E a trombada com o Natan. Está valendo tudo. Vem a Tuna. Linha de fundo. O cruzamento. Afasta de cabeça Bruno Bispo. E o Remo vai ter oportunidade no contra-golpe. A torcida quer que o time vá para cima. Silas colocou na frente. Corpo por dentro o Ítalo. A bola vem para o Natan. Apertau no corpo para o Dedé. Virou trocação. As equipes se abrem. Está tudo indefinido na semifinal do Campeonato Paraense. 25 minutos para a Zambam Pará. Somos todos do mesmo time. Alubar transformando alumínio em soluções. João. Saulo. Daqui a pouco o Henrique e Ronald. Base azulina on. O Henrique volante. Titular até um dia desses. E o Ronald sempre aquela opção. Pelas pontas. Henrique. No primeiro tempo da primeira partida. Acabou perdendo espaço. No time pelo primeiro tempo. Que fez muitos erros de paz. E vai ser uma opção agora para a segunda etapa. Ronald também vai entrar já já. Vem o Remo com espaço. Silas. Tentou colocar na frente. Levou vantagem. Abriu para Chaporã. Pode fazer. E a... O Iago Gás defendeu. Salva a Tuna Luso Brasileira. Que chance perde o Guemo. Completamente livre. Leve e solto. E Chaporã finalizou de canhota. E deu um tapa na bola de mão direita. O Iago Gás. Deixa a Tuna viva no confronto, Jordana. Que antecipação teve o goleiro da Tuna? Ele fez a leitura certinha. O goleiro da Tuna que é um dos grandes protagonistas desse time. E o jogo melhorou muito no segundo tempo. Os times abriram e começaram a atacar. Tem mudança na Tuna, hein, Saulo? Saiu o volante Renan. Camisa 5. Já saiu por trás do gol para a entrada do Pedrinho. Que é meio atacante canhoto. 17 o número dele. É isso. Canteio para o Remo. Vem levantamento. Jaderson para o meio da área. Ela está viva. Mas fica no controle do Leandro Cearense. Essas substituições do Remo vão aguardar um pouquinho. Deve acontecer agora. Esperou aí o Mourinho. Essa bola parada. Porque vem mais mudança na equipe azulina, Saulo Zay. Sai Pavani. Camisa 7. Jogador de meio campo para a entrada do Henrique. Camisa 56. Volante canhoto. Vai fechar a casinha, entre outras coisas. E já já o Ronald. Velocista. Meio atacante. Camisa 15. Será acionado no lugar do Kelvin. Camisa 21. Que pouco produziu hoje. Pouco apareceu no segundo tempo. No primeiro tempo até pegou na bola. Mas estão aí as mudanças do Remo. Jogo paralisado agora, Jordana. Tem tempo para a gente parar e analisar um pouquinho. Primeiro a Tuna. Tira um volante. Que já estava amarelado. E coloca mais um velocista no ataque. Exatamente. Para se lançar mais. Para tentar enxergar mais. E se lançar em velocidade. A Tuna vai explorar isso com o Pedrinho. Já o clube do Remo vai tentar fechar um pouquinho a casinha. Botar um volante mesmo de ofício. Um volante que vinha muito bem. Mas tem os dois jogos que o Henrique perde. Em coberturas e erros de passe. Olha o levantamento na área. Saiu o Marcelo Rangel. E vai colocar o Ronald também. É a questão da velocidade. Os dois times vão passar a atacar mais. Já adessou, perdeu a bola. Gabriel Furtado. Tentou ali o giro no meio de dois. Perdeu também. Meteu a mão na bola o Pedrinho. Abra e traz de Mano seguiu. O Bandeira está agitando aqui o seu instrumento. No meio do campo. O banco do Remo está desesperado. E o Gabriel Furtado está no chão. Mas realmente foi muito evidente o Pedrinho agora. Tem um tapa ali com a mão esquerda na bola. Para levar vantagem. E agora sim está marcando corretamente o Olivaldo. Veja só. Ele foi para interceptar mesmo a bola. Acho que cabe até amarelo nesse lance aí para o Pedrinho. Sim, cabe sim. Então, portanto, as mudanças nas duas equipes. Limitando agora indo para cima. E apostando em jogadores jovens, velozes. Vamos ver o que acontece agora nesse final de partida. Além de serem jovens e velozes, é a questão da oxigenação dos times. Nesse momento de trocação, a equipe acaba ficando muito cansada. Os jogadores acabam ficando muito cansados. Colocarem jogadores mais jovens e velocistas vão oxigenar as duas equipes. E olha o Remo saindo com velocidade. Essa é alguma coisa do sistema ofensivo do Remo. Já a turma centraliza. O Gabriel Furtado traz o Pedrinho para a esquerda. O Luquinha abre pela direita. E o Germano recua para armar junto com o Thiago Bagalho. Dispara Gabriel Furtado, desarmado pelo Bruno Bispo. Mas foi marcada a falta no lance anterior. Quando perseguia o Henrique vigia. Falta para a turma. Eu digo para você, torcedor. Faça parte da campanha Doadores Futebol Clube. Se torne um doador de sangue. Procure o Emopa. Faça sua doação e salve vidas. Você ainda pode levar para casa uma camisa do time do seu coração. Então, portanto, venha marcar um gol no jogo da solidariedade. Vá ao Emopa. E, João, só para complementar o que o Saulo falou. O Jaderson, pelo Clube do Remo, deve ficar agora um pouco mais avançado. Já que o Henrique é o volante que fica à frente dos zagueiros. Thiago Bagagem na cobrança da falta. Quatro homens da barreira. Pé direito. Marcelo Rangel de manchete. Mais uma intervenção do goleiro Azulino. Defendeu uma bola estranha no primeiro tempo de punho cerrado. Agora foi de manchete. Vai se redimindo no segundo, né? Salvou bastante o Clube do Remo em todas as investidas da turma que levou mais perigo nesse segundo tempo. Quero QR Code na tela. QR Code na tela do craque do jogo. Para você voltar, craque do jogo no oferecimento da Academia Boritim. Aproxima a câmera do seu celular. Acesse o link e vote no melhor da partida. No final, seu voto vai contar também. Assim como o nosso. Da transmissão aqui da TV Cultura. O Saulo vai votar. Eu também, Jordana. Participe conosco. Vem a tona pela direita. Vander. Travado ali no cruzamento. Germano coloca no chão. Gabriel empurrado pelo Jara. É só vir atrás. Vamos seguir. Gabriel estava atento. Quase roubou. Continua pressionando e ganha a bola à tona. Olha o levantamento na frente. Para Pedrinho. Pode bater. Chutou. Em cima do John Wilson. Pé de pênalti. O ataque da tona. E o Olivaldo tira o cartão do bolso. Amarela o Pedrinho. O banco da tona também foi a loucura. Replay na tela para você. Olha que bolão do Luquinha. Pedrinho que recebe. Vamos ver o chute. Está com o corpo colado. Vem o levantamento na área. O toque de cabeça do Dedé pela linha de fundo. Acredito que a reclamação da tona não procede tanto. Porque estava ali no... No John Wilson. Vamos mostrar novamente. Agora de outro ângulo. Mais embaixo. Pé esquerdo do Pedrinho. A bola bate na mão ali do John Wilson. Mas está colada com o tronco. Exatamente. A gente fica um pouco em dúvida. Porque a imagem não consegue ser tão clara. Mas para mim também estava colada ao tronco. E o que bolão do Gabriel Furtado, né? Ele que brigou por essa bola. Toda jogada foi ele que fez esse um contra um. E vem o Remo. Tentando aqui o ataque de jogo completamente indefinido. A turna só precisa de um gol. O Remo, se fizer um gol, mata a parada. Esse final vai ser sensacional. Turna colocando o time para frente. O clube do Remo vai aguentando e preservando o resultado. E vai jogando com a bola no pé. Tentativa letra. Tabela ali do Natan com o Echaporã não foi boa. Para a Zamban Pará somos todos do mesmo time. VGA Casa e Construção 25 anos. E é um incentivo novamente a você que está acompanhando a partida de todos os lugares. Abaixar o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Você faz o seguinte. Tira uma foto. Marca o arroba. Portal Cultura. E posta nas redes sociais que a gente vai te repostar. Seja de qualquer lugar que você esteja acompanhando a partida. Então dá aquela moral. Participe na nossa transmissão. E baixe o aplicativo, tá? Disponível em todas as lojas de celulares. E o Remo. Sai jogando aqui no campo de defesa Bruno Bispo. Pela primeira vez titulado esse time azulino. Já soa o Silas na frente para Ronald. Tem espaço o Ronald. Ele contra o Marlon. Cruzamento. E tá gol. Gol. É do Remo. Ítalo. Desaparecido do jogo. Não participou muito nesse segundo tempo. Mas ele só precisa de uma. Uma única bola para colocar no fundo da rede. E encaminhar o Clube do Remo a final do Campeonato Paraense. Ítalo aproveitando um cruzamento primoroso do Ronald. Como se fosse com a mão. Colocando na cabeça do artilheiro azulino que faz o seu terceiro gol. No terceiro jogo consecutivo. Ele foi contratado para isso. Para ser artilheiro. E coloca com o pé o Clube do Remo na final do Campeonato 1 a 0 Leão. Jordana. É um cruzamento primoroso do Ronald. O Ítalo estava sem marcação nenhuma. Sem cobertura dos zagueiros. E ele consegue fazer um gol que pode garantir a classificação do Clube do Remo agora para a final. E levar a gente para repá na final do Campeonato Paraense. A realidade de quatro repais em doze dias vai a cada minuto se tornando real. E aí a cidade de Belém vai viver um clima que eu não sei nem te descrever, Jordana. E vem a turma. A turma não se entrega. Leandro Cearense tenta a tabela. Gabriel ainda luta pela bola. Na entrada. E tem falta na jogada. Muito perto da área. Como luta o Gabriel Furtado. É um cara que tem técnica, mas que também se entrega no jogo. Veja só. Briga até o limite. Exatamente. Não à toa, no meio de campo, a gente teve a informação de que clubes da Série B estão atrás do Gabriel Furtado. É um grande talento paraense, sem dúvida. E agora, João, muito interessante como o Mourinho conseguiu colocar jogadores para jogar. Ronald foi um deles. Ítalo e Ribamar marcaram gols pelo clube do Remo, que não estava acontecendo, né? É isso aí. Vem mudança na turma, Saulo. É, saiu o camisa seis. Wesley, lateral esquerdo. Entrou o Santos. Camisa dezoito. Jogador de ofensividade. É um meia que pode ser atacante. Um atacante que recua. É volume no jogo aéreo, principalmente ofensivo da turma à luz brasileira. Depois eu falo do Ítalo agora, artilheiro do Remo na temporada. E esse aí é o Sancler. Valor da base da turma. Olha o Thiago Bagage, cobrança de falta em cima da barreira. Vem a turma ainda insistindo. Levantamento na área. Dede deixa passar. Deixa no pé do Luquinha. Dividiu com o Natan. Leva melhor o lateral azulino. Coloca a bola pra fora. É a turma ainda acreditando. Agora a missão é mais difícil. Precisa fazer um gol. Um gol pra ficar viva, né? Dois pra levar o jogo pros pênaltis. Lançamento lateral na área. Levantamento até desvia pro meio. Gabriel. Solta o passe atrás. Pedrinho. Cruzamento no rumo do gol. O Marcelo Rangel tira de soco. E já coloca no pé do Exaporã. Limpou a marcação. E tem espaço pra correr. São cinco contra quatro. Contra-ataque do Remo pode ser mortal. Exaporã na frente pro Ronald. Limpou, mas já tá parado o jogo. Impedimento marcado. E o Remo despediço uma ótima chance aqui de matar o jogo de fato. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Equatorial Energia. Pelo futuro, todo dia. João. Saulo. Confirmando aí o quinto gol do Ítalo. Artilheiro do Remo na temporada 2024. Ele também tem duas assistências. E por falar nelas, Ronald, com a de hoje, é o líder. É o mais assistente do elenco azulino. Com três no total no momento em que o Jaderson vai sair. Na verdade, o Silas é o escolhido para deixar o campo de jogo. O Silas hoje um meia centralizado para a volta de Pedro Vitor. Que não joga desde julho do ano passado, quando se machucou no repá da Série C aqui mesmo no Mangueirão. Pedro Vitor, meia atacante, canhoto de volta. E o Silas, o último substituído pelo Gustavo Mourinho. Com aplausos da torcida remista, após 258 dias, quase nove meses. Pedro Vitor volta a vestir a camisa no Clube do Remo. Ítima temporada dele fez 29 jogos e marcou cinco gols. O importante até onde esteve presente no Campeonato Brasileiro da Série C. Voltando ao jogo, Pedro Vitor voltou ao time, na realidade, 26 anos de idade. E sobre a Duna, eu falei ainda há pouco sobre a alteração, né? Entrou o Sinclair. Valor da base do Nantes, 18 anos apenas. É de Belém. Pressiona a Tuna. Tenta roubar aqui a bala na marcação. 40 minutos no segundo tempo. Tem confusão, hein? Tem confusão. Está expulso o Thiago Bagagem. Está na rua o Thiago Bagagem. E o caos se forma aqui no limite da lateral. Tuna com um a menos em campo. Vai saindo ali contrariado o Thiago Bagagem. Já já te vou mostrar a imagem novamente para você. Já está aí, ó. Vamos ver. O Thiago Bagagem queria a bola. O Pedro Vitor prendeu. Aí o Thiago perdeu também a compostura. Nesse momento de jogo é muito fácil para o jogador. Está expulso o Marco Antônio. Marco Antônio pelo Clube do Remo também está na rua. Olivaldo já puxou o cartão vermelho direto, hein? E nem deu o segundo, amarelo. Pelo menos ouviu o vermelho direto por aqui. Caos e confusão na área técnica, Saulo. Olha, anote aí. O Marco Antônio foi expulso. Foi tirar uma brincadeira com o Pedrinho. O árbitro entendeu como um xingamento. O Marco Antônio expulso no banco de reservas. O jogador Thiago Bagagem também com o cartão vermelho. E além de tudo isso que a gente viu, saiu um cartão amarelo para o Pedro Vitor, jogador do Leão. Distribuição de cartões para tentar conter um pouco os ânimos dos jogadores. 41 minutos. Vem a Tuna. Tuna agora com 10 em campo. Vai tentando se lançar do jeito que dá. Agora perdido por um, perdido por mil. Vai para cima com o coração, com o caça. Prende a bala do buro. Luquinha. Germano gira bem. Vira o jogo com inteligência para o Vander. Eleandro Cearense na área. Vem cruzamento. Passa por todo mundo. Pedrinho está lá. Dominou. Está no mano a mano com o Tales. Tentou a linha de fundo. Escanteio para a Tuna. E a Tuna tem pressa. Finalzinho do jogo. Eletrizante. Emocionante na tela da Telecultura. E o Iago Rasca aí para a área. Iago Rasca está parado ali no meio do campo. Vai voltar. Levantamento na área. Passa por todo mundo. Goleiro está fora do gol. O Ramo vem no contra-golpe. Lançamento para o Echaporan. Três contra três. Revolução é no Natan. Pedro Vitor está na área. Vem cruzamento. Tanto afasta do jeito que dá o Pedrinho. Para a ação. Vamos amparar. Somos todos do mesmo time. Você quer moda, eletro, informática, celulares e muito mais com preços imbatíveis? Vem para o magasã que você tem. Últimos momentos para você votar no craque do jogo. Academia Body Team. O QR Code já já vai aparecer na tela. Mais alguns minutinhos e a gente vai encerrar a votação. E vamos, é claro, escolher o craque da partida. Descanteio para o Remo. Levantamento fechado pela linha de fundo. Vai todo mundo para frente. Bola em jogo. Marlon. Está jogando com o Germano. Bola recuada ali para o Iago Reis. Vai ser pressionado. Pedrinho está aberto aqui na esquerda. Já de som aparece na interceptação. 43 minutos. Já já o tempo de acréscimo do Olivaldo José Alves Moraes. Clube do Remo está indo para a final. A Tuna com esse resultado vai ter que jogar a Copa Grão. para ainda perseguir a vaga na Copa do Brasil de 2025. E nós teremos duelo das águias na Copa Grão-Pará. Já está definido, Jordana? O Águia de Marabá. É verdade. Não sei o enxameamento ainda, mas já já a gente vai confirmar. Vem o Remo com a posse de bola. Exaporã com o Pedro Vitor. Já mete a bola para o Ronald. Vai encarar o Ronald. Prefere o Pedro Vitor de novo. Vai arriscar colocado. Bola passa à direita do gol. Clube do Remo que já vai garantindo, por outro lado, o seu lugar na Copa do Brasil de 2025, através do Parazão. Já a gente vai escolher o craque do jogo. 44 minutos. E aqui essa chegada da Tuna. Jordana. Está pronta, Jordana? Já tem o seu craque do jogo? Eu ainda estou um pouquinho em dúvida. Tenho algumas menções honrosas. Vai lá, João. Mais de tempinho, então, para você escolher. Bola ricocheteada sobra aqui com o Germano. Mais seis. Vamos até o 51, portanto. Bola fica com o Clube do Remo. Chega a informação aqui do chaveamento da Grão-Pará para a gente. Por enquanto, São Francisco e Águia em uma semifinal da Grão-Pará. E na outra semifinal, por enquanto, vamos tendo Santa Rosa e Tuna. João. Saulo. E o critério do chaveamento, é bom que se diga, é classificação geral. Do meio do campo, o Pedro Vítor mandou por cima. Vai para o jogo aí o Iago Reis, portanto, confirmada aí a informação. E o Clube do Remo está partindo para uma sequência de quatro clássicos seguidos. Dois pelo Parazão, dois pela Copa Verde intercalados. Na quarta-feira, primeiro encontro, oito da noite. Olha a bola para o Leandro Cearense, girou bem para cima do zagueiro. Não limpou, chutou travado. Gabriel Furtado, na frente para o Marlon, já virou atacante. Tenta a jogada individual, João Nilson, joga pela linha de fundo. A Tuna ainda acredita. Vai tentando alguma coisa, se fizer um gol aqui, coloca fogo. Olha o cruzamento na área, afasta a defesa. Rebote, é do Pedrinho, vai arriscar não. Limpou, vem o chute de fora, desvia. Na defesa, Marcelo Rangel evita o escanteio. E fica com ela, abraçado no gramado, Jordana. 46, está na hora. Vamos eleger? Vamos. Meu voto vai no Ítalo. O Ítalo definiu o jogo, garantiu a classificação para o clube do Remo. Mas vai uma menção honrosa ao Marcelo Rangel, que garantiu que a turma vai lá, João. Olha o Echaporan, vem para cima do Wander. Passou lotado o Wander, olha o Echaporan, cruzou. Ronald dominou, ajeitou para o Ítalo. O Iago Gás com a mão direita. Que defesa do Iago Haas. Emoção até o final. Portanto, Jordana, o seu voto é? No Ítalo, comensão honrosa ao Marcelo Rangel, que não deixou a turma fazer um gol que levaria esse jogo para as penalidades máximas. E é o Gabriel Furtado, que foi um jogador que se entregou até o final do jogo pela Tuna Uso Brasileira. Olha, eu normalmente voto quem faz gol, mas quem manteve o clube do Remo com a vantagem o tempo todo, porque a turma teve muitas chances, Marcelo Rangel, para mim, é o craque do jogo. Então, portanto, temos um voto aqui para o Marcelo Rangel. Temos um voto, portanto, para o... Para o Ítalo. Para o Ítalo, Saulo Zayn. Gabriel Furtado, melhor em campo, na minha opinião, o craque do jogo, o Boritinho. Eu não posso mais votar em zagueiro, né? O meu diretor me proibiu, estou brincando, mas o melhor que eu vi aqui de baixo foi o Gabriel Furtado. Já, já, o voto da galera, porque vem o Remo com a bala no pé. O gol é para matar a classificação. Pedro Vitor, bolão para o Jader, soltando a cara do gol! É gol! Leão na final! Gol! É gol! É gol! É gol! Jader, soltando a cara do jogo! Vibra o Camisa 22, azulino! O motorzinho que faz tudo! Todas as posições! E agora faz gol! Lançamento incrível do Pedro Vitor O Marlo até tentou interceptar Mas o Jarlison dominou com qualidade Escolheu o canto E coloca o Remo na final do Campeonato Paraense Pela terceira vez consecutiva nos últimos anos Teremos clássico, senhoras e senhores Vem aí Duas semanas De completa insanidade nessa cidade Remo 2, turno a zero A turno aqui foi para tudo ou nada Deixou a defesa completamente exposta, aberta O Jarlison achou uma avenida E não teve nada para o goleirão Iago Reis dessa vez Está definido Paysandu e Clube do Remo na final E o craque da galera com 45% dos votos É Marcelo Rangel Portanto com dois votos Marcelo Rangel é o craque da galera Body Team E vem o Remo Chegando o Henrique Vigia Iago Reis pegou Torcida, azulinação e o som do mangueirão Olha o saque bancada E novamente para você Henrique teve a oportunidade de fazer o dele novamente Iago Reis faz a defesa João? Eu te vou te confessar, Jodano Iago Reis Um dos melhores goleiros do campeonato Diga, Saulo É, concordo também com Iago Reis O goleiraço mesmo E essa última defesa foi cinematográfica Só para atualizar os nossos números aqui Individuais do Parazão Bampará Segundo gol do Jaderson pelo Remo Ele que também tem uma assistência E o Pedro Vitor Voltou a jogar depois de quase 300 dias E foi o assistente para o gol do Jaderson Vale essa menção também E olha, tem chamado de ambulância para o Leandro Cearense Está caído no gramado Ele que deu um pique muito grande para tentar cobrir O avanço azulino E agora desabou E aí a imagem Com as luzes Em azul marinho Para o clube do Guilherme O mangueirão já está colorido Eu acho que você só vê aqui no finalzinho de jogo Vamos até o 51 E a gente vai estourar o tempo Dado pelo Pelo hábito da partida O Olivaldo E a gente vai girando pela arquibancada E novamente aí O Leandro Cearense está pedindo atendimento médico Os jogadores da turma pedindo ambulância A ambulância já está vindo em direção ao gramado E o Leandro Cearense vai precisar de uma assistência médica A gente, claro, torce para que Não seja nada demais com ele Que ele fique bem E aí a gente vai buscar o detalhe Na ambulância Novamente a jogada Olha Leandro Cearense Ele que vai tentar bloquear o chute Do Henrique Sai deslizando no gramado Nossa Senhora É um choque Agora que eu fui notar isso aí O Henrique Deixa a perna E pisa No Leandro Cearense E aí eu quero ver o lance novamente Se possível Para ver se é intencional Ou se faz parte do movimento do Henrique Que aí faz toda a diferença Mas o Leandro Cearense acabou sofrendo novamente Olha só Recebendo aí o atendimento médico Confirmando para a galera novamente Craque do jogo na TV Cultura Hoje é Marcelo Rangel Salvou o clube do Remo Ô Jordana E deixa eu mostrar novamente o replay Do lance Vamos ver O Henrique chuta O Leandro sai deslizando O pé direito Tem impressão que pisa no braço do Leandro Cearense Mas é parte do movimento Sim Ele está aterrissando o pé Veja agora de outro ângulo O pé aterrissa no chão O pé de apoio E é justamente no braço do Leandro E me parece Que É uma lesão bem séria ali No braço esquerdo do Leandro Sim, sim Vai precisar Vai precisar de mobilização Leandro Cearense E pareceu um pouquinho solto Depois da pisada do Henrique Então a gente torce para que não tenha quebrado Novamente Agora de outro ângulo para você E na verdade é o Vander que está caindo no gramado Olha só Não é o Leandro Cearense É o Vander Não é o Leandro Cearense E a suspeita é de clavícula Viu? Pelo menos uma fissura Segundo o que a gente pôde apurar aqui A fissura é aquela Rachadura quando não quebra, né? O osso Já tive uma dessa, inclusive Eu já tive algumas Eu fui tentar ser goleiro uma vez Saluzário O criança ainda, né? Chutaram muito forte Fui jogar com o adulto A bola batendo no meu braço O meu braço voou para trás E trincou o meu púdio Mas faz parte da vida E olha só A comissão médica do Remo Também está ajudando E vem aí mudança na tuna, tá? Pelo que eu vi aqui Sai o Vander para a entrada do Guilherme Camisa 21 Torcida aplaudindo o Vander Torcida do Remo, inclusive Reconhecendo aí O jogador tunante E está aí em destaque para você O Guilherme Camisa 21 da tuna Entrando em campo Para esse finalzinho Para terminar o jogo Que tudo fique bem com você, viu Vander? Nossas orações aqui Vai acabar o jogo Aaaaaa Pita o árbitro O clube do Guilherme Vence por 2 a 0 Está na final do Campeonato Para esse A Bemos Clássico Que é par A tuna Joga a Copa Grão-Pará Em 15 segundos Voltamos Para Zão Mampará Somos todos Do mesmo time Joga a Copa Grão-Pará Na cultura Para ver o Paraná Estamos de volta Com imagens do mangueirão Remo vence a partida de volta Roda por 2 a 0 O clube do Remo Finalista no Paraná Vencendo Mas com muito drama A tuna A tuna nesta tarde-noite Aqui em Belém Sim, com muito drama A tuna foi muito guerreira Nesse jogo O clube do Remo Foi mais efetivo Conseguiu o gol Com o Ítalo E eu acho que o torcedor Ficou muito feliz Com o gol do Jaderson O Jaderson acabou sendo coroado Com um gol Um jogador ponivalente Para a equipe do clube do Remo Ele já jogou Em todas as posições Do meio para frente Aonde colocar ele Ele joga Meia centralizado Primeiro e segundo volante Ala, ponta Então O torcedor do clube do Remo Deve ter ficado muito feliz Com a coroação Do gol Para o Jaderson E olha só A gente, claro Está aqui no estádio Houve também o que acontece Embaixo da gente E aqui nas cadeiras Do lado da torcida Da Tuna A torcida Gritando Tuna, Tuna, Tuna Aplaudindo o time Porque A Tuna também foi Guerreira de Vaz Nesse campeonato E superou as expectativas Visto O que a gente viu No campeonato paraense No ano passado É um final completamente diferente Vamos ao gramado Com o Saulo Zay E para falar exatamente Sobre isso Ninguém melhor Talvez que o Marlon Que sai eliminado O Marlon Depois de dois bons jogos Da Tuna E o torcedor cantando Olê, olê, olá Tuna, Tuna Qual o sentimento Com qual o sentimento Vocês da Tuna Deixam esse campeonato paraense Boa noite Boa noite, né A gente deixa o sentimento Um pouquinho frustrado Porque a gente queria chegar na final Pelo time que a gente tinha Pelo elenco que a gente se formou Pela comissão Pela diretoria Que faz todos os esforços Para pagar a gente Mas a gente está feliz, né Eu estou muito orgulhoso Do nosso grupo Nosso grupo lutou até o final Não desistiu Mesmo com menos A gente foi para cima Infelizmente Futebol é isso, né Futebol você erra Acaba tomando gol Mas agora é levantar a cabeça A gente tem Agora a Copa Grão Pará, né A gente vai muito forte Porque a gente sabe Que dá uma vaga Na Copa do Brasil Eu acho que é A única coisa Que está faltando Para a Tuna Para ter o calendário Cheio no ano que vem, né Porque acho que A gente já conseguiu Alguns objetivos Que é a Série D Conseguimos, acho que A Copa Verde E agora vamos brigar Muito forte Vamos chegar muito forte Na Gão Pará Para que a gente possa Brigar pela Copa do Brasil Porque a gente sabe Que a gente tem um elenco Muito forte Então a gente vai Com muita força Descansar aqui Quarta-feira já tem outra batalha E a gente vai com força total O Marlon ganha Ano de vida Perde peso Continua jogando E não pensa em parar Tão cedo, Marlon É verdade, né Eu procuro me cuidar, né Sou um cara que Eu não tenho vícios Então isso me ajuda muito, né Para que eu esteja jogando Em alto nível até hoje Entendeu? Então a gente vai Vai conversar ainda com a turma Daqui depois Para ver o que a gente Pensa para o futuro Aí, Marlon Capitão Jogador referência da turma Conosco Já já tem Marcelo Rogel João, te chamo já já É, porque o time inteiro Do Remo está reunido Ali na beira No meio do campo, né Se celebrando bastante Jordana Aproveitar para falar Um pouco da turma Mas o Marcelo Rogel Já está se aproximando Ali do Saulo Para falar para a televisão Então já já Jordana fala Porque o goleiro azulino O craque do jogo Academia Boritim Está com você, hein, Saulo? É, rapaz Capitão Goleiro E a cada jogo Esse grito de Marcelo Rogelio vai ficando Mais pesado, né Mais forte O torcedor Parece que vai Começando a te respeitar Cada vez mais E começando a gostar de ti, né Queria saber qual é o sentimento Dessa classificação O Remo sofreu Mas se impôs no momento certo E merecidamente Está classificada É mais ou menos Essa análise Hoje é boa noite Boa noite Primeiramente agradecer a Deus Glória é sempre de Deus A vitória é nossa A glória é dele Pela partida Pela vitória Enfrentamos um grande adversário Nos colocou Inúmeras dificuldades Tanto no primeiro jogo Quanto hoje Tem que dar parabéns Também para o adversário E parabenizar Toda a nossa equipe Nosso grupo Um grupo extremamente Trabalhador Que se dedica Que acredita No que é imposto E a gente tem colocado Isso dentro de campo E essa sequência boa Se deve a muito trabalho Fé em Deus E acreditar E fico feliz Fico feliz Do apoio do torcedor Cada jogo que passa O torcedor tem apoiado Não só a mim Mas toda a equipe Então vamos lá Vamos nessa sequência aí Que se Deus quiser Vamos escolher Coisas muito boas aí Pela frente Individualmente você Cole uma aqui Que é o craque do jogo Body Team Craque do jogo Da TV Cultura Parabéns Agora as vezes Quando o goleiro é craque É porque o time Não foi tão bem É esse o sentimento É mais valorizar Esse craque do jogo Que é o teu primeiro Que seja o primeiro de muitos Hein Marcelo? Primeiramente quero dedicar Toda a minha família A esse troféu aqui Que só eles sabem O tanto trabalho O esforço que a gente Tem no dia a dia A dedicação E as coisas que a gente passa Então Para minha esposa Tainara Para minha filha Manuela Minha família lá do Paraná E agradecer Cara Hoje é Páscoa Hoje é um sentido Muito especial Que é a ressurreição de Jesus Então que essa mensagem Possa ficar no coração De todos aqueles Que estão me assistindo Nessa entrevista O verdadeiro sentido Da Páscoa É a ressurreição de Jesus Que possa renascer No coração de cada um De vocês Todos os dias E nesses quatro clássicos Agora depois dessa Bonita mensagem Marcelo Arangel Quatro clássicos Pela frente Contra o maior rival É pensar um por um É planejar os quatro Talvez até É... Movendo as peças Do elenco com inteligência Cara Nós pensamos jogo a jogo Não adianta a gente pensar No segundo Terceiro A gente tem que pensar No próximo O próximo jogo é um clássico É o Repar Um jogo grande A gente espera o apoio Do nosso torcedor E juntos aí A gente vai batalhar Em prol do objetivo Tá aí o Marcelo Arangel Nosso craque do jogo Body Team Ele capitão E que participou De todas as 16 partidas Na temporada 2024 João E pra galera Que tá vendo a imagem Na TV Tá vendo um show De luzes Agora de fogos De artifício Aqui no Bandeirão Pra celebrar Essa classificação Do clube do Remo É uma celebração Da torcida Para o time E também Para a própria torcida Que celebra Uma data marcante Neste domingo de Páscoa E também promove Um show De luzes Que também É marcado Pela galera Que acende Os luzes Dos celulares Aqui no Bandeirão Jordana Frentinha Encaminhando pra esse final Primeiro a Tuna A Tuna cai de pé No campeonato Com certeza A Tuna Luz brasileira Foi muito guerreira No jogo de hoje Parabéns ao Júlio César Nunes Por todo o trabalho dele Por toda a reestruturação Que ele fez Dentro do elenco Da Tuna Luzo Ele mesmo Com a limitação Orçamentária Que a Tuna tem Ele consegue Extrair muito bem As individualidades E qualidades técnicas De cada jogador A gente consegue ver Uma Tuna Com esquema tático Com funcionamento tático Muito técnica Parabéns a esse técnico Que fez todo esse trabalho Desde a Série D Chega muito forte Mesmo na Copa Grão Pará Deu muito trabalho Pro clube do Remo Não se entregou Em momento nenhum E isso foi muito bonito De ver E parabéns também Ao técnico Gustavo Morínigo Porque foram As substituições As mexidas dele Corretas no time Que conseguiram levar A classificação Para a final E garantir o reparo E a gente está vendo Aí os melhores momentos E algumas chances Perdidas pela Tuna Que teve oportunidade É claro De pressionar ainda mais O clube do Remo Lembrando a você Torcedor do Tunante A temporada Ainda não acabou Copa Grão Pará No próximo final de semana Acredito né Jogo único Entre Santa Rosa e Tuna Ainda sem marcado Mas comando o Tunante Por conta Da melhor campanha Do campeonato Outro confronto Da Grão Pará É São Francisco e Águia Através dessa competição Será definida A última vaga Do estado do Pará Na Copa do Brasil Que as duas primeiras Já estão com Pai Sandu E clube do Remo O Remo que Apresentou Alguns defeitos Principalmente No seu sistema Defensivo Mas soube suportar Mais uma vez Uma pressão Assim como aconteceu Nos jogos contra o Amazonas Acontece hoje De novo Contra a Tuna E o Remo Continua invicto Na temporada E finalista Exatamente O Remo Que muda no segundo tempo Que muda de postura Que consegue entrar Diferente no jogo É como a gente fala Entra ligado No 220 Mas muito pelas mexidas Pelas substituições O Gustavo Mourinho Mostrando o domínio Que ele tem Sobre o elenco Do clube do Remo Tanto na conversa No vestiário Quanto nessas substituições De saber o que fazer Para essa equipe O clube do Remo Que vai evoluindo Cada vez mais Com a chegada Do novo técnico É isso aí Jordana Campeonato Paraense Um grande abraço Galera Vamos ficando por aqui Lembrando que no YouTube A repercussão continua Tá Pago da rodada Segue com o Gilmar Preti Na televisão A gente segue Com a programação Normal da TV Cultura Para a Zão Bampará Somos todos Do mesmo time Uma boa noite É isso aí É isso gente Boa noite Boa noite pra você Que tá acompanhando a gente No YouTube No Portal Cultura A gente continua aqui Com o Papo da Rodada Dando parabéns Claro pros classificados Aí pra final Do Campeonato Paraense O Parazão Bampará 2024 Sendo decidido Pela dupla Repá Remo e Paissandu Vão se enfrentar Nas duas Nos dois próximos Finais de semana No próximo dia 7 No domingo E no dia 14 Lembrando que vamos ter Quatro repás Durante essas semanas Intercalando inclusive Copa Verde Parazão Copa Verde E Parazão Quatro repás Aí pra cidade De Belém Ficar bem intensa Pensando nisso Em torcidas de Remo E Paissandu Bom A gente continua Aqui conversando Com você No Papo da Rodada E começa falando Claro desse jogo Entre Remo E Tuna Luso Que começou Na quarta-feira Na última Quinta-feira Perdão Quinta-feira A equipe do Remo Enfrentou a Tuna No mesmo Mangueirão Tuna e Clube do Remo Se enfrentaram Em um jogo Que a equipe da Tuna Acabou saindo na frente Marcando o primeiro gol Um gol marcado pelo garoto Gabriel Furtado A Tuna foi bem melhor No primeiro tempo Do que a equipe Do Remo Nesse jogo De quinta-feira Já no segundo tempo Na volta do intervalo O Gustavo Mourinho Modificou a equipe Pelo menos também No pensamento Além de algumas substituições E isso ajudou bastante O Clube do Remo Assim como Já havia acontecido Contra o Amazonas Na Copa Verde No jogo de volta Lá na Arena da Amazônia No segundo tempo O time voltou Com uma postura diferente Inclusive contra a Tuna Os gols também foram De Ítalo e Silas Marcaram contra o Amazonas E marcaram contra a Tuna Luso Garantindo essa vitória No primeiro jogo Pelo menos Uma pequena vantagem De um gol de diferença Para esse segundo jogo Entre Remo E Tuna Luso A gente está acompanhando Agora Imagens do Jogo de volta O Ribamar Tocando na bola Esse jogo que aconteceu Agora há pouco O Clube do Remo Vence por 2 a 0 Mas foi um jogo Bem disputado O primeiro tempo Inclusive Não tão movimentado Como o segundo O segundo tempo Teve muito mais movimentação Você vê aí A bola parada Da equipe da Tuna Luso A cobrança de falta A defesa do Marcelo Rangel Que foi escolhido O craque do jogo Body Team Inclusive também Foi um grande destaque Claro Garantindo essa vitória Do Clube do Remo E também Garantindo não levar gols Os lances Os melhores momentos A Tuna tentando chegar Aos poucos Tentando Incomodar A defesa da equipe do Remo A equipe da Tuna Conseguiu se organizar Um pouco no primeiro tempo Já no segundo tempo Também pressionou o Remo Teve algumas chances Você observa aí Nos melhores momentos Teve uma mudança no Remo Que foi o Ítalo Que inclusive fez o gol Um dos gols O primeiro gol é dele Marcado Tem a cobrança de falta Do Giovanni Pavani A defesa do Iago Rass Iago Rass Que também foi um goleiro Que foi um grande destaque Do Campeonato Paraense Como um todo E claro Destaque da Tuna Luso Brasileira Então foi um duelo interessante De goleiros também hoje Iago Rass E Marcelo Rangel Marcelo Rangel Que melhorou bastante Desde sua chegada Conseguiu ganhar confiança Assumiu a faixa de capitão Da equipe também Tinha toda a pressão Por conta do goleiro Vinícius Que ia sair Não ia sair Acabou saindo Depois de vários anos Na meta da equipe do Remo E o Marcelo Rangel Conseguiu ser protagonista Hoje, claro Positivamente Tem uma das defesas dele Na cobrança de falta Do Thiago Bagagem Já no segundo tempo Nesse momento A Tuna pressionava O clube do Remo Tentando, claro Fazer um gol Para levar a disputa Para os pênaltis E quem sabe Fazer um segundo gol Para se classificar Mas pensando, claro Nesse primeiro gol Para poder tirar Essa vantagem do Remo E o Marcelo Rangel Conseguiu evitar Essas situações Pela Tuna Luso A gente acompanha aí A repetição De uma das defesas dele Numa cobrança de escanteio A bola jogada Muito na grande área O Leandro Cearense Foi um destaque Também da equipe da Tuna Já no segundo tempo Ele que fez o gol Contra o São Francisco Nas quartas de final E deu essa classificação Para a Tuna ICM Finais Aí a jogada Do Gabriel Furtado A bola passa por todo mundo E não consegue Marcar o gol O Remo também Já pressionando Nos contra-ataques Nesse momento Como eu disse anteriormente A Tuna Era superior Tentava De qualquer forma Abrir o placar Para tirar Essa pequena vantagem Do Remo Mas o Remo Chegava com mais perigo A meta do Iago Ras Quando chegava No contra-ataque Aí o Exaporã Que entrou no segundo tempo Tentou essa jogada O Iago Ras Fez grande defesa A cobrança de falta Novamente do Thiago Bagagem Para a boa defesa Do Marcelo Rangel Que espalmou Nesse momento aí Com Uma manchete Enfim Entre outros lances Da Tuna Luso Pressionando O Clube do Remo Antes de sair O primeiro gol Marcado aí Pelo Ítalo O Ítalo Marcou o primeiro gol E o Jaderson Fez o segundo gol Da equipe azulina Até a jogada O Ronald domina a bola Olha para quem cruzar E cruza na medida Para o Ítalo Novamente marcar Um gol contra a Tuna Novamente Na pequena área O Ítalo Marcando o seu Quinto gol Com a camisa do Remo Ele que chegou Com muita bagagem Ao Leão Azul Foi vice-artilheiro Da Série B do ano passado Pelo Sampaio Corrêa Com 13 gols marcados E conseguiu aí fazer O seu quinto gol Com a camisa do Leão Azul Hoje começou No banco de reservas Ao contrário do primeiro jogo Hoje foi o Ribamar O titular Ele entra no segundo tempo E consegue fazer esse gol Que deu ainda mais vantagem Para o Clube do Remo Para levar o time Para a final E enfrentar a equipe Do Paissandu Está aí o gol Do Ítalo No cruzamento Bom cruzamento do Ronald O Kelvin estava fazendo Essa função no primeiro tempo Foi substituído O Ronald cruzou na medida Para o Ítalo Fazer o gol O primeiro gol Da equipe do Remo Aí uma confusão Inclusive o lance de expulsão Que a gente está acompanhando Do Thiago Bagagem Junto ao Pedro Vitor O Pedro Vitor Que volta Muitos meses Depois De se lesionar Ele que É autor de belos gols Pelo Clube do Remo No ano passado O Thiago Bagagem Acabou se estranhando Ali com o Pedro Vitor E foi expulso Jogador também de destaque Da Tuna Luz O Thiago Bagagem E aí Uma chance do Remo Um chute Certeiro aí Do Ítalo Foi forte Não foi no meio do gol Mas o Iago Haas Estava pressionando aí E fez a grande defesa E o gol do Jaderson Gol da vitória Do Jaderson Nesse momento A Tuna Luz Acabou abrindo a defesa Até o Iago Haas Em um momento Tentou se aventurar No ataque Numa bola parada E o Jaderson Fez o gol aí O segundo gol Para a grande festa Azulina Nesse domingo O Clube do Remo Conseguiu aí A vitória Por 2 a 0 E no agregado Conseguiu essa vitória Diante da equipe Da Tuna Luzo Bora falar do Paissandu Ontem também A gente teve o jogo Entre Paissandu E Águia de Marabá O jogo que começou A ser decidido Na quarta-feira Lá em Marabá Jogo difícil Uma reedição Da semifinal Do ano passado Ano passado A equipe do Águia de Marabá Eliminou o Paissandu Nos pênaltis No Mangueirão E esse ano Foi ao contrário O Paissandu Acabou vencendo Acabou vencendo A equipe do Águia de Marabá Por 4 a 0 No jogo de volta Lá foi 1 a 1 Gols marcados aí Pelo Biel E pelo Iuri Tanque E no jogo de ontem O Paissandu Venceu por 4 a 0 Com facilidade Sem muitas Sem muitos problemas Gols marcados aí Pelo Leandro Villela Um belo gol Numa jogada ensaiada Da equipe do Paissandu Do técnico Hélio dos Anjos Numa cobrança de falta Do Jean Dias Que acabou saindo machucado Para a entrada do Edinho Tocou para o Leandro Villela Acabou atrapalhando E enganando Toda a zaga Da equipe do Águia de Marabá Abrindo o placar Logo no começo No final do primeiro tempo O Lucas Maia Faz um gol de cabeça Zagueiro Que fez o gol aí Para a equipe do Paissandu Desestabilizando ainda mais O Águia de Marabá No intervalo de jogo Na volta do intervalo A equipe do Paissandu Consegue fazer o terceiro gol Com o Nicolas de pênalti No momento em que Uma tal Sodré Tentava fazer Substituições Mudar a postura do time Mas acabou Levando um banho De água fria Logo no começo Do segundo tempo E o Paissandu Decretou a vitória Com o Carlão Fazendo o quarto gol Para a equipe do Paissandu Levando o Paissandu Claro Para a final do Campeonato Paraense Com bastante facilidade Bora ver como ficou o chaveamento Então Chaveamento aí Dessa Final do Campeonato Paraense 24 O Paissandu Enfrenta a equipe do Remo Já nos próximos domingos Como eu disse anteriormente São dois domingos 7 e 14 de abril E temos também a Copa Grão-Pará Porque Águia de Marabá e Tuna Luso Eliminadas agora Nas semifinais Temos aí Esse duelo Tuna e Águia de Marabá Na Copa Grão-Pará A Tuna vai enfrentar o Santa Rosa E o São Francisco Vai enfrentar a equipe Do Águia de Marabá Decidindo aí Uma disputa Para a Copa do Brasil Para a vaga na Copa do Brasil 2025 Pensando claro Na temporada E no calendário É isso gente Então Finais aí decididas As duas finais O próximo fim de semana Dia 7 Tem Paissandu e Remo Remo e Paissandu E dia 14 também Tem muito repá pela frente Claro Muita emoção aqui na tela Da TV Portal E Aplicativo Cultura É isso gente Boa noite para vocês Tchau Fofoca de Marisco A fofoca de Marisco É uma